Boa tarde, senhora diretora, senhores diretores. Vamos retomar a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao senhor secretário-geral que, por favor, apegoe o primeiro item da pauta. Item 6, processo 48.500.011.53.2018.05. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela Transmissora Paraíso de Energia S.A., TPE, em face do despacho número 1525, de 2022, que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa número 6.942, de 2018, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da recorrente. O diretor relatou, já como o Baccia Almeida, e nós temos um pedido de vista formulado pelo diretor Ricardo Tille. Alguns esclarecimentos adicionais. Na 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022, realizada em 1º de novembro daquele ano, de 2022, o diretor relatou, já como o Baccia Almeida, ele votou no sentido de conhecer do pedido de reconsideração interposto pela TPE, e, no mérito, deu-lhe provimento, especificamente para os efeitos de revogar o despacho 1525, de 2022, e alterar o anexo da resolução 6.942, de 2018. Nesse momento, ato subsequente, o diretor Fernando Mosna acompanhou o voto do diretor relator. Então, pelas disposições regimentais até então vigentes, a diretora Agnes não vota nesse processo, e, ato subsequente, o diretor Tille pediu vista. Esse é o processo que volta para a pauta. Em 15 de maio de 2020, a TPE solicitou a alteração da REA 6942, de 2018, motivada pela necessidade de alteração do traçado de linha de transmissão por razões técnicas ambientais e fundiárias. Em 7 de junho de 2022, a diretoria e colegiado da ANEL, quando, da realização da vigésima reunião público-ordinária, decidiu, por maioria, negar o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6.942, de 2018, que trata da declaração de entidade pura para a fim de instituição de servidão administrativa em favor da transmissora paraíso de energia, S.A.T.P.E. Determinar que a TPE retire as instalações, tendo em vista o descumprimento da resolução autorizativa 6.942, de 2018. E, para as instalações e transmissões a serem retiradas, determinar que a TPE apresente um cronograma de desmobilização e nova implantação dessas instalações de transmissão, sem prejuízo da continuidade apresentação de serviço, que deverá ser mantida ininterruptamente. A decisão do colegiado foi materializada por meio do despacho 1525, de 7 de junho de 2022. Em 27 de junho de 2022, tempestivamente interpôs pedido de reconsideração em face do citado despacho, com o pedido de efeito suspensivo, com o objetivo de suspender os efeitos do despacho 1525. Até a decisão definitiva do pleito de reconsideração e inumérito, solicitou que o despacho seja reformado para que a TPE definida pela REA 6942, seja retificada. O pedido de efeito suspensivo foi concedido pelo diretor-geral da ANEL, que, por meio do despacho 2287, de 19 de agosto de 2022, decidiu suspender os efeitos do despacho 1525, até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração interposto pela TPE. Ato seguinte, em 1º de novembro de 2022, após a manifestação da Procuradoria Federal Junta ANEL, o diretor-relator da matéria pautou o processo em tela na 41ª reunião público-ordinária de 1º de novembro de 2022, ocasião em que solicitou vista, solicitei vista para explorar detalhes, de forma a possibilitar o melhor entendimento para a minha solução. Em 5 de dezembro de 2022, a pedido da empresa, a minha assessoria realizou a reunião virtual com os representantes da TPE, momento em que a concessionária informou sobre o memorial protocolado e reforçou os argumentos relacionados à sua solicitação. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou no presente processo, também já houve na ocasião sustentação oral, então devolvo a palavra ao relator da matéria, de pedido de vista. Trata-se de análise de pontos consubstanciado no voto do diretor-relator, que apreciou o pedido de reconsideração interposto pela transmissora Paraíso de Energia S.A.T.P. em fácil despacho 1525, de 7 de junho de 2022. Inicialmente, destaque por meio dos despachos 1525, de 7 de junho de 2022, recorrido pela transmissora, a ANEL decidiu negar o pedido de alteração da DUP, bem como determinado TPE retirada das instalações implantadas, tendo em vista o descumprimento da resolução autorizativa 6942. Por consequência, a ANEL também decidiu que a transmissora apresentasse um cronograma de desmobilização de nova implantação dessas instalações de transmissão, sem prejuízo a continuidade do passando de serviço. O diretor relator, no caso, em atenção do pedido de consideração da transmissora, e considerando as instruções realizadas pelas áreas TECS SCT e SFE, e a avaliação jurídica da Procuradoria da ANEL decidiu encaminhar a sua decisão no sentido de revogar integralmente o despacho 1525, de 7 de junho de 2022, para dar provimento ao pedido de alteração da REA 6942, de 2018, do que trata da declaração de entidade pública para a instituição de servidão administrativa em favor da transmissora Paraíso S.A. No que tange a análise do ilustre relator, apresenta observações sobre os seguintes pontos. No que diz respeito ao item 1, a adequação da análise da SCT. Discordo do relator, que proferiu por concordar com o entendimento da transmissora de que a SCT avaliou a situação como um todo, ao recomendar o provimento do pedido de alteração da DUP, e não apenas a questão da largura da faixa de servidão. Sobre esse ponto, recorro aos argumentos do voto que embasou a decisão do despacho 1525, de que, com base nas informações técnicas de alteração apresentada pela constitucionária e reclamações acostadas pelos particulares proprietários das terras afetadas, o foco central da reclamação consignada não foi a alteração da faixa de servidão contestada, mas sim em consistência sobre o pedido de alteração pela TPE de parte da área do traçado das linhas originalmente feita na resolução autorizativa 6942 de 2018. Ou seja, em que, pese a área técnica ter observado corretamente que o pedido da transmissora visou alterar a descrição dos traçados da linha e de nova área, entendo que a SCT analisou a reclamação do particular apenas com foco na faixa de servidão, deixando de considerar que a reclamação se referia, de fato, sob a alteração que abrange parte das terras do particular, não declaradas pela DUP original. Assim, sob a alegação de que a SCT avaliou a situação como um todo, observe que tal argumento não se configurou, pois as questões de divergências do tamanho e da largura da servidão esclarecidas pela TPE e acolhidas pela área técnica não retratam nos autos o que, de fato, arguiu o particular proprietário das terras afetadas. Entendo que a inconsistência alegada que se discutiu aqui está direcionada à implantação dos trechos da linha e da área das terras particulares, que não foram abarcados pela DUP. Isso não foi totalmente explorado pela área técnica. Portanto, sobre os aspectos, replico a conclusão apresentada na instrução do despacho 1525 de que não há como prosperar ou reconhecer que o fato alegado pela transmissora e que foi assumido pela área técnica, ou seja, as alterações solicitadas hora analisadas e a largura da faixa de servidão, já declaradas na utilidade pública por meio da Resolução 6942 de 2018, não encontram-se tecnicamente de acordo com o que a concessionária já mostrou em plantas e desenhos poligonais da área afetada. Ainda sobre as alterações, corroboram com algumas alegações apresentadas, registro que as retificações de DUP é um procedimento usual e previsto nos empreendimentos de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, uma vez que, quando efetiva a implementação dos projetos em campo, durante a fase de projeto executivo, é comum que se depare com situações não provavelmente identificadas, especialmente de natureza ambiental, fundiária e aquelas associadas ao patrimônio cultural e histórico, as quais demandam a realização de ajustes nos traçados e alocação das estruturas que compõem esse tipo de empreendimento. No entanto, o relator do voto, na ocasião da primeira decisão, o processo de despacho 1525, entendeu e apresentou para o caso concreto que tais alterações deverão ser solicitadas e acolhidas antes ou, no máximo, na ocasião da implantação da linha. Nunca após sua implantação, exceto sob ocasiões especiais quando não há litígio na área requerida ou quando a área está totalmente negociada entre as partes, o que não se verificou no caso. Concordo plenamente com tal conclusão, pois, na data do pedido de alteração, já havia um processo judicial em curso sobre a divergência entre as partes. Sobre esse ponto, porém, se eu pondo a conclusão acima, o diretor relator do pedido de reconsideração sobre a análise alegou. Tendo como base informações de imagem de satélite datada de meados de maio de 2020, momento em que foi solicitada a alteração da DUP, entendeu que a transmissora solicitou a alteração da DUP durante a fase de construção e depois das instalações já implantadas, e que, mesmo após as instalações já implantadas, seria possível declarar como utilidade pública as áreas requeridas. Quanto à afirmação do que, durante o período de alteração de DUP, as obras já haviam sido concluídas, observo que tal alegação pode haver uma imprecisão. O pedido de alteração de DUP foi protocolado na data de 15 de maio de 2020, e a disponibilidade de imagem via satélite, como alegado, entendendo que não ocorre na frequência imaginada, podendo haver apenas atualizações semanais ou mensais. Não se sabe ou foi explanado como são as atualizações das imagens. Além do mais, entendo para que avaliar com precisão o status de evolução de uma obra e seria necessária uma diligência em loco na ocasião do pedido da DUP, o que não se verificou no caso. Aliás, diante de tal situação de pedido de alteração por parte da transmissora e de reclamação de particular sobre a construção dos trechos da linha fora do alcance da DUP original, a área técnica poderia ter realizado o que fez posteriormente o diretor relator do requerimento inicial que, em atenção que estabelece o artigo 9 da Resolução 909 de 2021, solicitou que a assessoria fosse verificar em loco se o potencial conflito associado à implantação dos trechos de linha de transmissão fora da área de traçado e, de fato, havia se materializado. Eu queria errar, desculpa. Como amparado para a situação assim, eu registro que, para situações em que a divergência de informações e possibilidade potencial conflito, o artigo 9 prevê que a ANEL poderá solicitar outros dados e informações relacionadas, necessário à complementação daqueles já exigidos, bem como a realizar inspeção técnica para adequação da análise e instrução do requerimento. Ou seja, avaliar a evolução da obra apenas com imagem de estratégia por concluir estar ou não finalizar, talvez, não seja o suficiente. Ademais, ainda sobre este ponto e sobre a regularidade alegada no processo judicial de servidão administrativa, convém resgatar, de acordo com o teor das informações da ação civil ingressada pela TPE na comarca de Governador Valadares, que o meretíssimo juiz, em um primeiro momento, concedeu o liminar provisório em favor da concessionária, na data de 11 de novembro de 2019, apenas como informações da dupla original autorizada pela Réia 6942, ou seja, seis meses antes da TPE ingressar na ANEL com o pedido de alteração da dupla. Um segundo momento, o meretíssimo juiz, após ter constatado que a emissão concedida não trazia, de fato, alterações de obras realizadas, em 12 de agosto de 2020, suspendeu a emissão deferida e pediu que o perito verificasse se haveria possibilidade de reversão da estrutura implementada. Após verificação realizada pelo perito, tendo constatado que as obras associadas às estruturas já estavam 100% realizadas, o juiz resolveu manter a emissão da posse em favor da concessionária. Ou seja, como visto, o que temos de concreto e com melhor precisão sobre o andamento do empreendimento é que foi verificado por um perito judicial em loco, que constatou que parte dos trechos da linha estavam 100% implantados em áreas não abarcadas pela DUP, cerca de dois meses e meio antes do pedido da sua alteração. E mesmo que essa verificação fosse realizada exatamente na data do pedido, entendo que essas obras, se não concluídas, estariam muito próprias de sua conclusão, como todas as fundamentações e fundações finalizadas, estruturas em estágio avançado de execução para a conclusão. Além disso, concordo e entendo como o princípio de que a emissão da DUP para fins de servidão administrativa é justificada pelo interesse público envolvido na necessidade de implantação da linha de transmissão. O interesse da coletividade deve estar acima do interesse privado, do proprietário, das áreas potencialmente afetadas pela passagem de linha. Trata-se de um incontestável exemplo de supermacia do interesse público sobre o privado. No entanto, em que pese as alegações forçadas pela avaliação jurídica da Procuradoria da ANEL, não se pode esquecer que a intervenção do Estado na propriedade privada é medida excepcional, devendo a administração pública ter cautela quanto à emissão de DUP, ponderando sempre os interesses envolvidos de forma a minimizar os impactos e os meios físicos e sociais envolvidos. De acordo com o artigo 5º, 55 da Carta Magna, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros a inviabilidade do direito da propriedade e aos litigantes em processo judicial é assegurado contraditório e ampla defesa. Dessa forma, a Constituição garantiu a inviabilidade do direito da propriedade pelo administrador público, que, por sua vez, camuflado sob o manto do princípio da supremacia do interesse público, atribui finalidade pública a evento que não o possui, ou ultrapassa o limite de tal finalidade que a finalidade exige. Assim, a discricionalidade pela declaração da autoridade pública para um bem deve-se levar em consideração outros princípios constitucionais, a exemplo do princípio da proporcionalidade, moralidade e impessoalidade. Nessa sintonia, entendo que a harmonia entre a propriedade privada e a interferência estatal do bem particular é mais que necessária e primordial, pois somente por meio desse equilíbrio é o que é possível litigar, legitimar a grandiosa instituição da desapropriação. Portanto, uma vez não demonstrada a utilização de bem, de acordo com os ditames da Constituição Federal, o direito de propriedade do expropriado se restabelece em sua totalidade. Nesse contexto, em desacordo com a alegação do diretor relator de que, mesmo as instalações já terem sido implantadas, seria possível emitir a dúvida, ratifico o entendimento acima de que as alterações devem, sim, ser solicitadas e acolhidas antes ou no máximo na ocasião da implantação da linha, nunca após a sua implantação, exceto sob ocasiões especiais quando não há litígio na área requerida ou quando a área está totalmente negociada entre as partes, o que não se verificou no caso. Ademais, a legislação em regra permite a alteração do traçado de forma a adequar o empreendimento à realidade fática da região, de forma a impactar minimamente o meio ambiente e a comunidade local. Contudo, ao que se confere, a referida alteração não pode ser realizada de maneira unilateral pela empresa concessionária e sem o crivo da anel. Assim, em discordância com o excelso relator na hipótese dos autos, entendo que a SCT analisou motivadamente o pedido da dupla em consonância com os requisitos estabelecidos na resolução 914-1919-2021, concluindo estar configurado o interesse público na área objeto do requerido, razão pela qual ela deverá se declarar de utilidade pública. Todavia, não verificou a integridade dos princípios e dos fatos decorrentes do litígio em curso. Tampouco, aferiu a proporção da devaluação causada pela transmissora que solicitou alteração do objeto da dupla, previamente autorizada, após a implantação de parte do seu empreendimento em área não declarada. Conforme analisado e contrariando o que foi alegado, entendo que a transmissora poderia cumprir a execução de seu projeto de acordo com a dupla autorizada, ou, alternativamente, estudar obras, outras opções adjacentes fora da área de terra dos particulares afetados, entendendo que, apregoado os itens do edital e do contrato, cujo princípio basilar é minimizar os impactos aos meios físicos e sociais envolvidos. Embora a transmissora tenha obtido uma liminar provisória da emissão de posse, o que tudo indica, tal liminar foi obtido com base na informação da dupla autorizada em 2018, e não com base nas informações de alteração espleteada. Verifique-se, então, que o objeto de tal liminar não se correlaciona com a área objeto da dupla autorizada. Portanto, não há como concordar com a obtenção da emissão da posse foi regular. Ademais, registro que eventual decisão judicial favorável à transmissora concederá a ela posse da área que não foi objeto da dupla, tampouco de servidão. Ademais, em que, pese às razões alegadas por aquele juiz em sua decisão provisória, diferentemente do que foi apontado na fiscalização e pelo diretor-relator, o laudo de avaliação levou em consideração a dupla original e não a área efetivamente construída, visto que foi feito antes da emissão da posse. De acordo com o que foi apontado, poderia, sim, a transmissora, antes de se pedir a emissão na posse, requerer a ratificação da dupla, como dito, ou, como dito pela fiscalização, negociar com os proprietários. Ainda que aquele juiz considera que o conjunto de informações retinentes a alterações pleteadas, a declaração de idade pública é ato privado do poder público, com competência delegada à ANEL, nos termos do artigo 10º da Lei nº 9.074, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998. Assim, além disso, é importante ressaltar que o edital do leilão e o respectivo contrato de concessão, consubstanciados pelos estudos de planejamento, possibilitaram que a transmissora altere seu projeto básico, em específico ao eixo de traçado de linha dentro do corredor planejado, desde que manifesto e autorizado pela ANEL, em consonância com as obrigações legais previstas no edital e no contrato de concessão. Entretanto, ao que se observa, a transmissora primeiramente enviou esforços para implantar os trechos de linha para depois solicitar a alteração dos eixos traçados, violando a natureza daquilo que foi previamente estabelecido na DUP autorizada. Por fim, em que pese o relator, tendo como base as conclusões da fiscalização, ter alegado não conseguir identificar a irregularidade no ponto de vista normativo e contratual, ele confirmou que a transmissora construiu parte das instalações em áreas não declaradas pela DUP. Além disso, embora tenha declarado que a DUP não é requisito obrigatório e que a transmissora tenha ampla liberdade de negociar diretamente com o proprietário, entendo que não foi esse o caminho almejado e esperado. Assim, encaminho o presente voto vista, discordando com a análise do voto condutor, porém concordando integralmente com o teor da instrução do despacho 1525 de 2022, de que não poderia a transmissora, por sua vontade, realizar obras em áreas não negociadas com o proprietário e não abarcada pela DUP original, com vista a garantir a segurança jurídica e sob pena de conversão da servidão em verdadeira desapropriação do dispositivo. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.00.11.53 de 2018, voto por conhecer do pedido de recontração interposto pela transmissora para a ISSA, Energia SA, TPE, no mérito negar aprovimento no sentido de manter integralmente a decisão do despacho 1525 de 2022, que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa 6942 de 2018 e do outras providências. Eu voto. Em discussão, a matéria? Eu não sei se a Agniz levantou a mão, porque senão eu... Ah, não. Até porque o voto é do Jacomo, é verdade. Eu gostaria de fazer algumas reflexões. Na primeira oportunidade que foi trazida esse voto, foi trazida pelo diretor Jacomo, eu acompanhei, teve o pedido de vista do diretor Ricardo, e eu acredito que vale a pena também uma outra abordagem em relação ao que eu vou trazer aqui, porque é o que me faz refletir a respeito do encaminhamento do voto do relator e diretor Jacomo, que eu, num primeiro momento, acompanhei. Na instrução, na primeira instância, não teve parecer jurídico. Posteriormente, até na decisão monocrática, teve a necessidade de um parecer jurídico. Eu acredito que é sempre saudável ter o parecer jurídico, porque dá uma baliza jurídica em termos interpretativos daquele caso posto à consideração do colegiado. Qual que é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer em relação ao parecer jurídico que consta desse processo? É o item 22 do parecer, quando coloca em contexto que a transmissora construiu parte das instalações em área não declarada pela ANEL como de utilidade pública, que é um ponto que foi trazido agora no voto do diretor Ricardo. E por que eu trago isso? Porque nós temos que, de alguma maneira, qualificar isso e tentar interpretar de que maneira que isso tem alguma influência jurídica na relação que está sendo travada a partir daquilo que poderia ser uma dupe. Eu fiquei me questionando o que poderia ser exatamente essa interpretação da qualificação jurídica. E nada melhor do que ir nos livros de direito administrativo para tentar buscar a adequada interpretação jurídica. E é o que eu fiz e é o que eu quero trazer aqui para o colegiado. Um doutrinador, dos maiores doutrinadores de administrativo do Brasil, José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, ele coloca, quando ele trata especificamente de servidão administrativa, há duas formas de instituir servidão administrativa. Acordo entre o proprietário e, aqui, como ele leva em conta a posição da administração pública, ele coloca proprietário e poder público. Não seria a nossa realidade aqui, seria proprietário e concessionário. Então, sempre vai ter que ter um certo ajuste em termos de quem ele está se referindo. E a segunda é a sentença judicial. E aí ele fala, que é o ponto que eu gostaria de começar. Pode ocorrer a hipótese em que a administração nem celebrou o acordo com o proprietário, nem observou as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa. Em outras palavras, deixou de proceder à expedição do decreto, que, no nosso caso, é a DUP, e ao ajuizamento da ação com oferta de preço. A hipótese indica que o uso da propriedade pelo poder público, na nossa realidade de concessionário, se deu mano-militar. E aí é quando eu iria de novo no parecer. O item 30 do parecer, ele coloca, compulsando os autos, constata-se que a construção da linha de transmissão em áreas de terra que estão fora dos limites fixados na DUP emitida pela ANEL não foi feita de forma arbitrária, abusiva ou mano-militária. Ou seja, e aqui é o ponto que eu gostaria de começar a explorar. A abordagem que está sendo dada pelo parecer jurídico, colide com o entendimento da doutrina, a balizar a doutrina administrativista. Porque o entendimento aqui é que, se não teve sentença, se não teve a expedição de decreto, é mano-militária. O parecer, então, ele coloca que não foi feita de maneira arbitrária, abusiva ou mano-militária. Isso é um ponto que eu acho que deve ser levado em consideração na nossa análise, porque é justamente a construção daquela linha de transmissão fazendo um traçado fora daquilo que foi a DUP originariamente emitida pela agência. E aí eu começo também a refletir quanto à motivação de buscar a DUP na data em que ela foi buscada. Por quê? O contrato de concessão dessa linha de transmissão foi assinado em fevereiro de 2017, com prazo para entrar em operação comercial em fevereiro de 2022. Entrou em operação comercial, recebendo sua TLR, em 25 de outubro de 2021. Ou seja, a urgência era da característica do empreendimento, para começar a fazer juiz a receber sua RAP. O pedido de DUP, o pedido de alteração da DUP foi em maio. Em 12 de agosto... Maio de 2020. Maio de 2020. É maio de 2020. E em 12 de agosto é dada a entrada na... Desculpa, é 25 de outubro de 2020, que entrou em operação comercial. E o pedido de DUP foi em 2000... O pedido de alteração de DUP foi em 15 de maio de 2020. Solicitou a alteração da Réa 69-42-2018. Em 15 de junho era técnica instrui. Só que em 12 de agosto, no âmbito daquela emissão de posse, tem a suspensão da emissão de posse, que levava em conta, como o diretor Ricardo apontou, a DUP original. E lá colocava, e aqui eu também me refiro ao que está no parecer no item 34, caso fique comprovada, através de diligência, a ser determinada pelo juízo, a impossibilidade de reversão da estrutura implementada. Posteriormente, em 26 de agosto, verifica-se que já tem uma estrutura implementada, o que, no entendimento do magistrado, faria com que não fosse possível você reverter. Então, ele volta a permitir que mantenha-se a emissão de posse, ainda nos termos iniciais da DUP. Por que eu trago isso e qual é a reflexão, apesar de, num primeiro momento, ter acompanhado o voto do diretor Giacomo? A doutrina administrativista caminha de modo muito tranquilo e muito seguro no sentido de se teve um, vamos colocar, apossamento, tomou conta de uma área que não está abrangida por decreto, ou, no nosso caso, DUP, ou sentença judicial, tem um mecanismo jurídico que seria a desapropriação indireta. Ou seja, tentou-se, mano militar, porque não estava no âmbito daquela DUP, fazer com que um traçado diverso fosse construído, contando com a inviabilidade do retorno à situação anterior. Ou seja, dá para compreender que, entre maio, que foi pedido, e outubro, quando foi autorizado o início de operação comercial, na linha do que está exposto no voto do diretor Ricardo, dificilmente teria uma evolução, em termos de construção, para que você conseguisse pedir a DUP, obtenção da DUP, algum tipo de ajuste com o proprietário, alterar o traçado, e ainda fazer com que entrasse a operação comercial no tempo mais rápido possível, fazendo com que começasse a receber a rapiante. E por que eu digo isso? Aí, novamente, no parecer, no item 47. Não se mostra razoável e proporcional a decisão administrativa que determina a retirada das instalações já construídas pela concessionária, especialmente porque a área de terra afetada, em ambos os traçados, pertence ao mesmo particular. Eu não consigo compreender aonde, no universo jurídico, o fato de, eventualmente, ter uma DUP em relação a um imóvel de um particular autorizaria que você mudasse o traçado na mesma área, ainda que não alcançada por aquela DUP. Ou seja, você acaba penalizando o particular. Porque, na medida em que você tem uma DUP e ele vai acabar percebendo algum tipo, no caso, servidão administrativa de restrição ao uso e gozo daquela propriedade, você já está fazendo com que o poder público, ele dimensione onde que vai ser, qual polígono afetado. O fato de, eventualmente, na mesma área do proprietário, ter algum tipo de intervenção que não está acomodada naquilo que seria o âmbito da DUP, não é razoável. Justamente, não é razoável. Por quê? Admitindo que fosse um outro proprietário. O critério não pode ser o mesmo proprietário, mas, se fosse um outro proprietário, acabaria sendo uma construção de traçado de linha de transmissão humano-militar, teria sido fora do âmbito daquilo que seria a DUP. E, se fosse feito para tentar fazer com que, ao final, acelerasse a progressão e tentasse entrar o mais rápido possível em operação comercial, você acabaria fazendo com que tivesse como solução a desapropriação indireta. Então, qual que é a minha conclusão? E aí, revendo o meu entendimento, penso, e certamente que DUP são dos processos mais tradicionais que nós temos aqui e com menor grau de polêmica. Mas pode ser, e na minha avaliação é, que um ato que ele inicia-se como lícito, ele, por conta de todas as peculiaridades, ele se caracteriza por uma atitude ilícita. Ilícita, não digo criminosa, irregular. E é exatamente o texto do artigo 187 do Código Civil, quando trata de abuso de direito. O artigo 187, ele diz, comete ato ilícito o titular de um direito, pedir a DUP, pedir a alteração da DUP, que é o exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, o fim econômico qualquer, ter a DUP, para poder eventualmente ingressar com uma ação de desapropriação, para fazer com que o interesse público maior de ter aquele ativo de transmissão. Social, o direito de propriedade. O direito de propriedade não é um direito absoluto, isso está, inclusive, no parecer, mas nós devemos respeitá-lo, nós não devemos abusar, utilizar uma prerrogativa para abusar desse direito, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Então, qual é o meu entendimento, qual é a percepção que eu tenho? Da maneira que nós conseguimos enxergar esse processo, o diretor Ricardo traz um voto vista, o diretor já como trouxe o voto dele, que a princípio eu estava acompanhando, nós estamos olhando a DUP em si considerada. Mas a DUP, na verdade, ela é uma roupagem para tentar interferir em algum tipo de tratativa negocial que não diz respeito à agência, não diz respeito a nenhum de nós, mas nós não podemos permitir que a autoridade da agência seja utilizada para essa finalidade. Então, o meu ponto é, tentando fazer com que traga um pouquinho mais de abordagem em relação à utilidade daquilo que seria uma DUP, uma tentativa de alteração da DUP, fazer com que altere-se a DUP, alterando o traçado, com todos esses marcos temporais, com toda a evolução que nós vimos, na realidade, é permitir que o agente se valha do artigo 187 para praticar abuso de direito. E nós acabaríamos por uma questão de entender que a DUP, ela tradicionalmente, ela é um mecanismo para poder fazer com que dê segurança jurídica e dê estabilidade para aquele agente, não olhar todas as condições de contorno, como eu acredito que nós mereceremos olhar, e que é o que eu estou trazendo aqui. Então, eu gostaria, estamos na fase de debate, de trazer esse ponto. E essa informação, que eu digo, ela está, é pública, no balanço da LUPAR relativo a 2020, e, inclusive, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em que diz, vou pegar aqui até para ter a fidedignidade da fonte, terça-feira, 30 de março de 2021, da imprensa oficial do Estado de São Paulo. A folha 21 do Diário Oficial Empresarial, notas explicativas à demonstração contábil da LUPAR investimento, em milhares de reais, é certo, com indicado de forma diferente. Tem um momento que coloca o item E. O item K, transmissora paraíso de energia. Em 30 de outubro de 2020, a controlada TPE obteve, na mesma data, o Termo de Liberação de Receita, TLR, o qual autorizou o recebimento de receita a partir de 25 de outubro de 2020, devido à disponibilização das instalações de transmissão para o Sistema Interligado Nacional, sim, antecipando o início do recebimento da RAP em aproximadamente 16 meses do cronograma da ANEL. Bem, acho que o ponto que o diretor Fernando fez uma boa digressão de diversos marcos importantes nesse processo, eu acho que o ponto que eu não consigo, assim, compreender completamente, como foi dito, o processo da DUP é um processo bastante, eu diria que ele é muito bem definido internamente na ANEL. É claro que, na medida em que a DUP é emitida, aquele instrumento tem que ser utilizado, não de forma arbitrária junto aos proprietários de terras que vão, eventualmente, ter a sua passagem de linhas de transmissão passando em suas propriedades, no caso da instituição da servidão administrativa, ou no caso de uma desapropriação, se tratando de uma instalação típica de subestação, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a empresa pediu a DUP na ANEL e, ainda que ela tenha antecipado o empreendimento, como foi trazido aqui, não se mostra também razoável que um pedido de DUP leve mais de dois anos na agência, em torno de dois anos na agência. Acredito que, no momento em que os prazos, eles fugiram ao que era usual, fugiram ao que era usual, a empresa foi e recorreu à justiça. Conseguiu uma emissão de posse e, com aquele documento dado pelo juízo, ele fez a construção da... Só uma correção. A DUP foi emitida no prazo normal. A DUP foi emitida em 2018. Desculpa, senhor, avó. Exatamente. Faz parte do processo de desapropriação ter um momento prévio de emissão de posse para garantir que possa ingressar regularmente na área. Então, ela não se socorreu do judiciário por conta de demora. Já fazia parte do processo da procuração. E ela se socorreu, eu acho que é um ponto importante, senhor. Que ela se socorre ao judiciário com a DUP. E com a DUP, com o traçado que foi solicitado por ela. E aí, ela consegue a emissão na posse nos termos da DUP e constrói em outro lugar. Quando o proprietário, diante desse imbróglio, o proprietário vai em juízo e diz assim, Excelência, o transmissor está construindo uma rede fora da área que o judiciário lhe deu a emissão em posse. Que o juiz revoga. Aí, quando ele vai revogar, ele já vê que a obra já está implantada. E aí, sim, que o proprietário vem a ANEL pedir a retificação da DUP. Esse é o que mais me incomodou nesse processo. É o seguinte... Não o proprietário, a transmissora. A transmissora vem... Quando o juízo, que ele vê que a emissão da posse dele está baseada em uma DUP, onde ele não construiu, na minha visão, age em má fé, ele vira alterar, requerer a alteração da DUP. Para quê? Para lá no juízo justificar a obra que ele já tinha feito. Então, assim, perde... Primeiro, na minha visão, perde totalmente o efeito da DUP. Que a DUP, o Fernando... Eu trouxe o meu voto, o Fernando veio e... Consubstanciou. No sentido de que a DUP é uma ferramenta de intervenção na propriedade privada. Esse é o primeiro ponto que eu acho que... A gente pode tratar isso aqui de forma corriqueira, mas é um passo importante. A gente intervém em uma propriedade privada. E que foi usada, na minha visão, e a alteração também foi... O intuito da alteração da DUP que foi feita aqui era no intuito de subsidiar o pedido judicial dele. Coisa que já estava pronta. Na minha visão, ela perde o objeto da DUP. O objeto é dar celeridade ao bem público e a interligação. Concluir a obra e o que se discute depois é valor entre os proprietários que se discuta. Agora, pedir uma DUP depois que ele já interligou, na minha visão, é impensável, é impraticável. Só desculpe te interromper, senhor Sônia. Foi bom o esclarecimento que foi feito. Porque, de fato, o que, na realidade, demorou mais de dois anos foi o pedido de alteração da DUP. É isso? Então, ela já tinha uma DUP em 2018. E, como foi falado aqui pelo diretor Ricardo, não sei se, precisamente, ele solicitou a alteração da DUP antes de ter construído ou depois de ter construído. Porque essa informação é muito importante. Porque, veja, veja a seguinte situação. O empreendedor está fazendo o empreendimento e, por uma razão ou outra, se depara com uma situação que diz, olha, eu vou ter que seguir outro traçado. Mas eu tenho uma DUP aprovada para este traçado. Recorro ao órgão regulador que emitiu a DUP para alterá-la. Aí, o meu ponto é, se, no momento que é pedido isso, não deu-se início à construção, a empresa foi correta e a agência, ao demorar dois anos para avaliar isso, ela incorreu em parte desse erro cometido pela agência, pelo agente. Então, agora, se a empresa, de outro lado, entendeu que o traçado não era aquele, construiu e depois veio a agência para legitimar aquele trecho que ela fez obras sem autorização, aí eu concordo integralmente com a visão de V. Exª. Então, vamos lá, só para pontuar, fazer esse ponto. Desculpa, Ricardo, só para também colocar em termos de marcas temporais, concordo que a gente não pode aqui trabalhar com prazos alongados, porque, certamente, isso acaba impactando uma série de planos de negócios. Nosso compromisso aqui tem que ser sempre com a celeridade possível. Agora, veja, a emissão de posse foi em 2019, com a DUP anterior. O pedido de alteração foi em maio. A manifestação da SCT foi em junho. E a empresa entrou em operação comercial em 25 de outubro. Ou seja, de maio... Repete esses marcos aí, só para eu... Eu ia colocar exatamente isso. Não, então continua. Não, só da maneira aqui. E quando foi revogada a emissão da posse? Que foi, eu estou até procurando aqui, vamos lá. O pedido foi em maio... Maio de 20... Posso falar? Vai lá. Foi 15 de maio que a TPS solicitou a alteração da REA 6942. 15 de maio. 15 de maio. Em 15 de junho de 20. Em 15 de junho de 20, a SCT, manifestando-se tecnicamente, recomendou o provimento ao pedido. Nesse momento, qual era o estágio da obra? Mas, então... Ela entrou em outubro? De 22. Não, de 20. De 20. De 20. De 20. Aqui eu li, eu li novamente. A obra entra em operação comercial em outubro de 20. Tanto é, quando o juiz decidiu revogar a emissão de posse e manda o perito em loco, ele constata que a obra estava praticamente pronta. Sandoval, a mesma informação está no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na demonstração de resultados da Lopar. Transmissora Paraíso de Energia TPE. Em 30 de outubro de 2020, a controlada TPE obteve o termo de liberação de receita, o qual autorizou o recebimento da receita a partir de 25 de outubro de 20. Então, é aí que é o ponto. Em 15 de maio, ela pede a alteração da DUP. E, em 25 de outubro, ela entra em operação comercial. Deu um intervalo de cerca de cinco meses. Mas, tecnicamente falando, eu não tenho aqui o traçado da linha. Mas, tecnicamente falando, eu não sei quantos por cento o território do proprietário está envolvido com o traçado da linha. Não sei, talvez fosse importante informar. Porque é possível, ainda bem no plano da hipótese, que a empresa tenha evoluído com toda a sua obra. E, naquele traçado, naquele ponto, não sei, uma variante, duas, três, quatro torres, eu não vou saber precisar aqui. Naquele local ali, ela, opa, aqui eu vou precisar mudar o traçado. Nesse momento, pede a DUP. Por mais que tenha levado de maio a outubro, nós estamos falando aqui de cinco meses. Cinco meses, do seu ponto de vista construtivo, é possível você implantar algumas torres de transmissão. Então, acho que aí a área técnica está aqui. Eu acho que o ponto, para mim, pelo menos na minha formação de convicção, é, no momento em que a empresa pediu a mudança da DUP, ela estava, naquele momento, a pergunta é, legitimando uma obra que, no trecho especificamente, que já estava feita, ou, naquele momento, ela se deparou com um problema, porque o traçado era um e a DUP era outra. Vou perguntar e pedir autorização para a agência. Neste momento, ela teria, como eu vou dizer aqui, ela agiu nesta ótica de forma correta. Então, esse ponto, eu não sei se o relator tem esse... Não, a minha visão é que, quando ela pediu a alteração da DUP, a obra dela já estava em prestes à conclusão, inclusive com a perícia judicial. O perito teve lá e a ordem do juiz é a seguinte, se tivesse fora e se tivesse reversibilidade, o que ele entendeu na hora, que não. Então, por isso que ele voltou com os efeitos da emissão à aposta, porque a obra já estava concluída. Então, assim, eu tenho convicção de que, inclusive está na parte do meu voto quem diz o seguinte, durante o pedido de alteração da DUP, as obras não haviam sido... Isso é a afirmação da coisa. Não havia de segura. Mas é notório que as obras estavam em adiantado processo de execução. A SFE encaminhou aqui para mim que, naquele momento, em março de 20, que foi... Em maio. Mas aqui a informação é março. De repente, a fiscalização está acompanhando, ela mandou o status de março de 20, que ela estaria com 81% da obra concluída. E o pedido é 15 de maio. Pois é. Então, você já tem mais dois meses... E veja que não é só o fato de, eventualmente, ter alteração da DUP, porque tem que alargar o âmbito da emissão da aposta em juízo. Então, não é só o fato de aqui ter o reconhecimento de que você poderia ter uma intervenção na propriedade. Significaria levar essa informação em juízo e pedir que fosse deferido que a emissão na posse fosse um polígono um pouco maior. Então, o problema é que aqui a gente acaba tentando reproduzir o que poderia ter acontecido. Mas, de concreto, pediu em 15 de maio. A SFT se manifestou em 15 de junho. Qual seria o prazo razoável? Dois anos é muito, mas qual seria o prazo razoável para a diretoria se manifestar? Em algum momento, ela se manifestaria. Em se manifestando, seria publicado. Em sendo publicado, isso seria algo oficial. E, sendo oficial, o concessionário demandaria isso em juízo. O juiz decidiria. E, em decidindo, seria publicado. E aí produziria efeitos. Então, somente a partir desse momento, em que formalmente fosse autorizada a emissão na posse daquela porção do território, que ele poderia fazer a obra. E não foi isso que aconteceu. Na minha visão, ficou claro... Pediram que não foi para convalidar uma situação existente. Exatamente. Eu acho que é esse que me causou repúgio. que foi usado, primeiro, o seguinte, ele conseguiu uma emissão na posse nos termos da dupe e construiu outro lugar. Ponto. E aí, quando viu que a situação se complicou juridicamente, ele veio e pediu uma alteração de dupe para convalidar um ato que, efetivamente, estava, de fato, implantado no local. Então, assim, na minha visão, agiu de má fé, agiu usando a agência como subsídio para fundamentar uma decisão judicial que ele estava preteando lá na Justiça de Valadares. Foi por isso que eu busquei trazer o artigo 87 do Código Civil, que é que trata de abuso de direito, porque comete ato ilícito o titular de um direito. É inegável que ele teria o direito de pedir a dupe, pedir para alterar a dupe. Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, os limites impostos pelo seu fim econômico, os limites impostos pelo seu fim social. Ou seja, o entendimento aqui é livre para cada um construir sua convicção. Mas, para mim, todo esse concatenamento de eventos significa que ele buscou fazer com que a agência alterasse a dupe para convalidar uma situação já existente. E por que a urgência era importante? Porque poderia fazer com que entrasse em operação comercial bem adiantada, fazendo com que, e eu não cheguei a ler o valor, mas a RAP é da ordem de 243 milhões de reais por ano. Levando em conta do O décimos, nós estamos falando de cerca de 20 milhões de reais por mês. Ou seja, 20 milhões por mês a cada mês de atraso que conseguiu ser antecipado. Por isso que o componente econômico aqui é relevante. E o papel da agência é de manter a sua autoridade. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando, em função disso que disse o diretor Sandoval, e aproveitando que a SCT está aqui, com a presença do adjunto, do superintendente adjunto, qual foi a alteração solicitada? É uma alteração de toda a linha, um pedaço da linha? Vocês têm... Não, assim, vou falar no microfone para o governador. Boa tarde, diretores. Boa tarde, diretores. A alteração solicitada foi a alteração do traçado lá em questão. Na verdade, esse terreno é na boca da subestação, do governador Valadares 6. É o encabeçamento das linhas. Então, tinha na dupla original um encabeçamento que fazia um traçado, e aí foi implantado, como já foi amplamente debatido aqui, uma variante do que constava na dupla. Você tem como, assim, dimensionar aproximadamente? Foi 100% da linha? Não, é 3, 4 torres. Eu acho que era isso, não é, Jesus? É na saída da subestação. É 3, 4 torres em relação a qual quantidade de torres? Ah, não, a linha é grande. Não sei quantas torres, mas é uma linha de 500kV comprida, grande. É um tronco de transmissão, não é coisa pequena, não. Eu tenho aqui, a minha assessoria me encaminhou aqui, um histórico de imagens de satélites que foram feitas quando dá... quando dá... do escrutínio desse assunto por parte do diretor, relator do voto condutor, que é o diretor de Ácomo. Então, aqui eu tenho um relato dele, da seguinte sequência de informações aqui, que eu vou passar aqui, ler aqui para que nós acompanhemos. Dia 31 de outubro de 2022, aqui foi um técnico lá da área de geoprocessamento da SFE, desculpe, SGI, que encaminhou para o então diretor de Ácomo. Prezada Renata, que é a técnica que estava trabalhando no tema, tendo em vista a solicitação do diretor relator de Ácomo Barsi, por sua assessoria, com relação ao andamento das obras e das instalações no âmbito do processo número tal. Segue a análise da equipe de geoprocessamento da ANEL. Analisando o histórico das imagens de satélite Sentinel-2, disponíveis por meio de imagens para a região da subestação Governador Valadares 6, e os pedidos de declaração de utilidade pública por parte da interessada, percebemos que em 3 de abril de 2020, nas regiões destinadas à construção das torres de transmissão, e aqui eu entendo as torres que vão próximas do encabeçamento dos pórticos da subestação, não havia limpeza do solo, ou seja, não havia nenhum indício de início de obras. Posteriormente, nas imagens do dia 28 de maio de 2020, podemos perceber que há movimentações no solo para os locais destinados às torres de transmissão, sugerindo assim o início das obras. Para uma melhor visualização, disponibilizamos o arquivo destinado, série histórica, o qual é possível perceber com maior clareza o andamento da movimentação do solo. Então, com base no que está aqui, o que eu posso concluir é que, quando do pedido da DUP, não havia obra. No pedido de alteração da DUP, não havia obra. Protocolou o pedido dia 15 de maio. Dia 28 já tinha obra aí. Não, foi março que eu falei. Não, 15 de maio foi o data do protocolo do pedido. O pedido de alteração da DUP foi protocolado na data de 15 de maio de 2020. Ok, 3 de abril não tinha movimentação. Aí, 15 de maio... Foi o pleito da alteração da DUP. 15 de maio. 28 de maio já tinha obra. Então, ele iniciou antes de entrar com o pedido aqui ou iniciou logo que entrou com o pedido aqui? Realmente, não. Se for por essa ótica... Não, do que foi posto nessa narrativa, dia 15 de maio foi pedida aqui a alteração da DUP. No dia 28 de maio, eles começaram as intervenções numa área que não era deles. E o colegiado jamais poderia ter apreciado essa época, porque somente em 15 de junho a SCT fez a sua manifestação técnica. Ou seja, seguramente, pelo que está sendo dito, entre 28 de maio e 15 de junho, que foi a data da SCT, existia intervenção em propriedade alheia. Em agosto, foi quando o perito judicial foi lá e constatou que a obra estava 100% concluída. Assim, o fato da alegação da alteração da DUP ter demorado, estamos falando aqui, ele entrou dia 15, dia 28 já tinha obra e em agosto já estava com a obra concluída. Sim, eu reforço o meu entendimento, acaba corroborando com o meu entendimento aqui. Está ok, entendido. Bem, então, aqui, no caso, o voto, o pedido de reconsideração do diretor de acumular que estava, ele trouxe no sentido de dar provimento ao pedido da empresa. E o pedido da empresa, que consta aqui no voto condutor, seria de aprovar a alteração da DUP. No entanto, tem a determinação para retirada das torres que estão com efeito suspensivo. Então, no caso, o voto do diretor de acumular, ele traz no sentido de autorizar a alteração da DUP e não retirada das torres. E aqui o que está sendo trazido... O meu voto vem no sentido de negar o recurso, conhecer e não dar provimento ao recurso, manter o despacho do 1575, se não me engano. Pessoal Sandoval, eu tomei a liberdade de colocar aqui na tela a imagem que você se referiu à imagem, que você foi encaminhado, essa mesma imagem que eu recebi também. Aí, em rosa, aquele trecho em rosa à direita da imagem, é o trecho da DUP que foi emitida. aprovado em 2018. Isso. É o que está ali na legenda. Gente, fica lá... Desculpa, Jesus. Fica lá e aí, depois, quando o diretor Evo concluir o raciocínio dele... A gente coloca... A DUP é azul. A original é azul, não é? É, 69... Eu não estou conseguindo ler aqui. 6942, 2018. Pois é, então, essa azulzinha aí, não é? E a que foi construída é amarela. Está me parecendo que ela está completamente fora do que foi emitido. Jesus, quer falar... A primeira... Assim, eu que vi, uma linha está muito perto, a outra vem paralela, distante da DUP. Você quer fazer algum esclarecimento, Jesus? Boa tarde. É só dizendo o seguinte, é porque essa foto está restrita na saída da subestação. Mas essa linha em azul, as duas que são objetos da DUP original, a segunda, que está mais à direita, que é a DUP, ele alterou pelas duas traçadas em amarelo. Então, se desse um zoom lá na frente, ela voltaria para o traçado original, que já foi a DUP. Então, na verdade, a alteração está na saída da subestação mesmo. Ok. Então, compreendido. Obrigado. Eu acho que, na minha visão, o que me restou claro, que foi construído fora, que o pedido de alteração da DUP foi posterior ao início das obras, à execução, inclusive terminando muito rapidamente, que era a chegada da subestação. E, nesse sentido, eu entendo que ele agiu de maneira a usar a ANEL para corroborar um processo judicial lá dele, que ele tem discutido nesse processo, usando a agência, uma decisão da agência, para subsidiar a defesa dele judicial lá. Deixa eu pedir de novo para o Jesus me esclarecer, porque eu coloquei a imagem para tentar ficar mais claro. Para mim, ficou pior. Tem dois traçados azuis ali. Qual é o traçado original e qual é ali? Porque a informação que eu tenho é que a DUP está no azul e o amarelo foi o construído. É que são as duas linhas aqui. A dupra original foi traçada no azul. O que ele está pedindo, a operação, é para esse outro aqui. Então, um acompanha, a operação é pouca em relação a essa linha, e a outra é uma operação maior em relação a essa. Só que, se você ver um lá na frente, ela volta para o que tinha sido esse outro traçado. De qualquer forma, ele construiu. Então, um trecho ele construiu completamente fora da DUP. Isso, é, só um pedacinho ali. Eu acho que só para... Estamos aqui praticamente encaminhando para o final. Eu queria, ainda que a procuradoria já tenha se manifestado inicialmente, esse processo tem uma contenda judicial. Em alguma medida, gostaria de saber também se a procuradoria foi ou está tendo alguma interação com ou a própria parte ou o Poder Judiciário na discussão desse tema. Ou, eventualmente, alguma atualização sobre um processo judicial que anda, que está nesse momento litigando lá entre o proprietário e o concessionário. Obrigado, doutor Sandoval, pelo questionamento. Na verdade, a ANEL não é parte desse processo, mas nós analisamos diversos documentos do processo durante a análise do parecer. E um aspecto que eu entendo importante colocar, até fazendo referência aqui ao voto do diretor Thiele, é o seguinte, é que, num primeiro momento, de fato, nos parece que a Alupá, ela apresentou que a Alupá é a TPR, isso, a TPR, ela utilizou a resolução, a resolução autorizativa da ANEL para pedir a DUP, e, com isso, conseguiu a emissão na posse. E a construção ocorreu em um traçado, como vi, isso, diverso. Esse fato, porém, ele foi analisado expressamente pelo juízo, ou seja, o juízo, ao manter a emissão na posse, ele tinha consciência, ele tinha o conhecimento de que havia uma divergência. E isso, aqui, isso está explorado no item 56 do parecer. O histórico do processo judicial, isso que está afirmado, ele demonstra que o Poder Judiciário tinha pleno conhecimento de que havia uma divergência entre a DUP da ANEL e o traçado. E o que se diz é o seguinte, manteve-se a eliminar de emissão na posse, considerando-se o fato de que a área e o objeto do pedido divergem, isso, entre aspas, é o teor da decisão judicial, a área e o objeto do pedido divergem daquela indicada no decreto de utilidade pública. Então, ainda assim, o Poder Judiciário, ele não foi, se ele foi induzido em erro, ainda assim, ele teve a oportunidade de corrigir esse aspecto e ainda se manteve. Então, esse não deve ser um objeto na minha visão de preocupação do ANEL. Por quê? A decisão final de emissão na posse, ela foi mantida considerando essa realidade que está sendo aqui discutida. E eu tenho consciência, inclusive o diretor Mó já tem muito mais proficiência nos professores cariocas do que eu, e veio muito bem armado. Mas eu vou rebater um ponto, o diretor, com um pouco de barrismo, o diretor Tilly, me referindo ao ministro do STJ, Og Fernandes, que é pernambucano, em duas oportunidades, o doutor Aveli foi relator, dois recursos especiais, um RESP e um ERESP, Embargos em RESP, em que se pontua o seguinte, que a desapropriação indireta, ela caracteriza-se, aqui abre aspas, quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, ou seja, sem um título legítimo, comete um ato ilícito, e ainda assim, deve-se preservar a obra realizada, e toda a situação se resolve por meio de indenização, endereçando, inclusive, aqui o artigo 187 do Código Civil. Então, o artigo 187, ele se agrega a essa análise. Então, na visão da Procuradoria, em relação ao processo judicial, essa discussão também deve ser uma discussão judicial. Se nós estivéssemos falando de indenização, parece que não está em discussão aqui, nós poderíamos estabelecer uma indenização? Não, doutor Elvio, eu estou me referindo à indenização porque o diretor Mó já se referiu ao artigo 187 do Código Civil, que se refere a ato ilícito e, consequentemente, abre um capítulo destinado à indenização, mas a ANEL, na minha visão, ela não deveria, isso não é uma seara para a análise de mérito da ANEL, seria do judiciário. Inclusive, isso aí foi ponto do parecer. O encaminhamento final é justamente uma pergunta. Se aplicável ao caso concreto, a ANEL poderia, ao invés de determinar a TPR retirada das instalações, manifestar-se no sentido de comportamentos envolvendo a recorrente de terceiros afetados, sejam regularizados, mediante indenização pela passagem das instalações, e o encaminhamento é que a ANEL não tem competência, expertise, então não seria aqui a instância adequada. Mas, dito isso, que consta aqui no parecer, aí eu também fico com uma certa dúvida que eu gostaria de tirar. Se, eventualmente, a conclusão seria uma desapropriação indireta, por que o agente pediu a alteração da DUP? Maravilha, diretor Mó já. Esse é um outro ponto. Assim, eu acho que a discussão, ela pode ser resumida basicamente em dois pontos. O primeiro ponto é essa questão da desapropriação indireta. E o segundo ponto, e eu tentei explorar, discutir isso muito com o diretor Jaco, com o então diretor Jaco, nosso superintendente de fiscalização, do porquê essa... da necessidade de alteração da DUP. E esse é um ponto que eu acho que merece e merece uma reflexão. O que a empresa alega e o diretor Jaco encaminhou nesse sentido é porque seria importante para fins de controle da ANEL sobre a faixa de servidão. Inclusive, segundo me recordo das discussões, isso tem sido feito... É, questão de segurança, questão de segurança. Isso. É verdade. Para manutenção da faixa de servidão. E, segundo, isso foi feito, eu não chequei, não chequei esses dados, a ANEL costuma fazer isso, teria alguma jurisprudência nesse sentido. No entanto, me parece que essa é uma discussão que talvez não seja atrelada. É uma decorrência, mas não está relacionada ao CERN, mas é um ponto importante. A minha pergunta é justamente porque, então, tentando simplificar muito, a questão é complexa, o agente, ele constrói uma linha num traçado que não está abraçado por uma DUP, tendo a compreensão que, ao final, pode redundar em desapropriação indireta, e vem a agência pedir alteração da DUP para regularizar a situação dele. venire contra factum próprio, vedação, comportamento contraditório, abuso de direito, desvio de finalidade, pululam instrumentos e institutos jurídicos aqui que fazem com que essa conduta tenha que ser repudiada, porque nós estaríamos permitindo que uma intervenção, pela data que foi dita, pediu-se a alteração da DUP em 15 de maio, em 28 tem imagens de que já tem intervenção numa propriedade privada que não está no âmbito daquela DUP, que não está na emissão de posse. E, em paralelo, a gente aqui estaria permitindo que alterasse o polígono da DUP, justamente por conta da questão de regularização. Esse que é o ponto que eu acredito que aqui da nossa parte tem que ter um certo cuidado para não ser atravessado por questões que não dizem respeito à regulação. E, nesse ponto, eu só queria fazer um complemento que, quando o ilustre procurador vem e fala que o juiz tem referência que a obra está feita no lugar que não está na DUP, em agosto, ele manda um perito em loco que constata que está fora, mas que já estava pronto. Então, assim, ele, primeiro, ele revoga a liminar que, quando ele tem informação que está fora da DUP, ele revoga. Aí, o agente vai e fala olha, não revoga não que a obra está pronta. Ele manda em loco e fala olha, agora está pronto. Então, em sede de cautelar, ele não vai manter a emissão na pós. Então, nesse despacho que ele vem diz que sabe que está fora, mas que, como está pronto, ele, em sede de cautelar, ele prefere manter a liminar. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Claro, estamos diante de um caso complexo, não é? Só para complementar a sua análise aí, é porque, quando a gente avalia isoladamente o caso deste trecho de propriedade, parece que, faz parecer que o agente, a seu bel prazer, saiu cortando várias propriedades aí para poder fazer o seu empreendimento. Esta linha tinha mil proprietários e aparece que apenas um, em um caso, houve esse problema. Então, só para trazer esse dado, outro dado aqui que foi trazido, que eu acho importante também para avaliar o contexto, já que estamos avaliando aí o comportamento do agente. Eu estava aqui, eu tendo... Só apenas este teve problema na negociação da passagem da linha. Mas é justamente para isso que existe a dupe, porque é possível ter a composição amigável, fazer um acordo e, em não sendo, por conta da necessidade para a sociedade, do bem, do bem com interesse comum. Você tem uma intervenção extrema na propriedade, que, no nosso caso aqui, é expedir uma dupe para possibilitar que, em juízo, tenha emissão na posse. Então, se um em mil foi o resistente, eu acredito que está até abaixo do número percentual ordinário. Mas é difícil que todos sejam acordos, todos sejam composições amigáveis. Efetivamente, sempre tem uma dupe ou, no âmbito da administração pública, uma desapropriação. Quero ver se a gente tem uma solução que seja, talvez, que dê alguma alternativa. Nós poderíamos estabelecer que ele, uma vez que nós não podemos estabelecer uma indenização, nós poderíamos deixar a alternativa para o proprietário, para o concessionário, de indenizar em negociação com o próprio proprietário, indenizar e, caso não indenize, retirar a linha. Seria possível algo assim? Acho que essa é a discussão que está hoje no âmbito judiciário. Porque o que é que acontece, e aí foi trazendo também as conclusões do parecer da Procuradoria. que, nesta situação, o interesse público, ele prevalece com relação ao privado. A linha está implantada. Então, o caminho melhor para a controvérsia, considerando a avaliação trazida pela Procuradoria, seria não a Neo definir, por exemplo, um valor. Nós não temos essa atribuição. mas esse valor em não chegando a uma negociação que, ao que parece, não se chegou, a discussão está hoje no âmbito do Poder Judiciário. Ou seja, um magistrado definirá um valor para ser indenizado por meio de perícia judicial e tudo mais. Então, eu acho assim, em termos de solução intermediária, se a gente puder colocar dessa forma, primeiro, não afastar o que ocorreu, como está muito bem caracterizado. Agora, uma forma de compensar o proprietário e também atender o interesse público é que o Poder Judiciário defina o valor da indenização. Porque, de outra forma, nós teremos outros caminhos aqui a tomar. Vamos lá, o primeiro deles, como o diretor Ricardo traz no seu voto, vamos supor que ele seja o voto vencedor, no sentido de não acatar, não alterar a DUP e determinar, que é assim que está no despacho original, a remoção dessas torres de transmissão. Essa é uma decisão. A outra decisão, e aí nós temos aqui claramente, é permitir a situação como está, alterando a DUP, e uma vez que a indenização ao proprietário, essa relação entre a concessionária e o proprietário, ao qual o anel não faz parte, será definida pelo poder judiciário. Aí uma questão pode surgir. Não, então o anel não exercerá sua competência e deixará que o judiciário assim o faça? Esse é o dilema que nós temos agora. Não consigo ver outra solução de intermediária que não é essa. Aqui nós não estaríamos, pelo entendimento da procuradoria e a cor seu, nós não estaríamos abrindo mão de uma competência, porque o entendimento de vocês é que não há essa competência. Perfeito, muito bem colocado. Agora, é claro que, do seu ponto de vista administrativo, cabe uma fiscalização na empresa? Cabe uma fiscalização para apurar as suas responsabilidades. A alteração da DUP é uma pergunta que pode, e aí, do seu ponto de vista administrativo, é interesse da agência alterar a DUP, porque, se nós partimos do princípio que as torres não vão sair do lugar, por uma razão qualquer, elas não vão sair, elas estão lá, elas vão ficar lá. Então, nós teríamos que avaliar a constituição, a mudança da DUP, porque precisa da constituição dessa faixa de servidão para a operação da linha de transmissão. Porque, dito de outra forma, se não houver a constituição da faixa de servidão, não há obrigação da concessionária naquele trecho, de vista de segurança. Não, pera um minuto, não é obrigatório ter DUP. Não, mas não é obrigatório ter DUP. Não é obrigatório ter DUP. Eu concordo que não é. O problema é, a DUP simplesmente agiliza, ela antecipa uma etapa entre a negócio, ele faz uma emissão na posse enquanto ele negocia com o proprietário e resolve o problema de propriedade. Hoje, ele tem total acesso à rede de transmissão porque ele tem uma emissão na posse. Eu não tenho que covalidar isso. O item 25 do parecer. No entanto, é preciso esclarecer que a DUP é pressuposto para uma eventual desapropriação ou instituição de servidão administrativa. Porém, a DUP não é imprescindível para a implantação de todo e qualquer empreendimento no setor de energia. É justamente isso. nem para a manutenção, operação e manutenção. Então, nessa perspectiva, eu retifico o que falei a respeito da, eventualmente, a decisão sendo tomada de não alteração do traçado, de não alteração da DUP, não necessariamente é um problema para a agência permanecendo na linha, as torres onde estão. Então, faço essa retificação com base nos argumentos que foram trazidos. Eu também só relembrando aqui que, originalmente, porque nós estamos aqui em série de recursos, porque, a rigor, o voto original, a primeira decisão, ela foi, salvo engano, foi o diretor Efraim, o relator, à época. E eu lembro bem que, se a memória não estiver muito ruim, que, à medida que o tempo passa lá, vai piorando, eu votei acompanhando o diretor Efraim pela retirada da linha, daquele local. Você estava também? Eu e o senhor acompanhamos o voto, não lembro mais quem fez parte da decisão. Na decisão, o voto foi favorável, na realidade, negando o pedido da agência, da empresa, você, o Elvio, o diretor Efraim, o diretor Giacomo, ele se julgou, não, não, ele votou contra, ele votou contra, e a diretora Camila também. Foi 3 a 2. Isso, e aí voltou, o Giacomo fez, o pedido de vista. Eu acho que, está dito, podemos votar. Perfeito, é isso. Então, eu vou submeter o processo para votação, em votação. Eu acompanho o voto de vista. Eu também acompanho o voto de vista. Eu vou pedir vistas desse processo. Não, só um instante. Pedir vista com a decisão tomada. Mas é prerrogativa do diretor? Não, pedir vista é prerrogativa, mas que eu não tenho a possibilidade de mudar o convencimento. Diretor Fernando, Vossa Excelência estava com o voto em outro encaminhamento, perfeito? Exatamente. E mudou o seu voto, a partir dos argumentos do diretor Ricardo. O que é perfeitamente possível, quando eu trouxer o voto, que ele também seja, eu também tenho a humildade de tentar mudar o voto de Vossas Excelências. Próximo item. Imposto de licitação do... Não, não tem problema. O doutor Ricardo está falando aqui que ele sugeriu o voto, o processo para votação. Mas já estava exaurido realmente a discussão. E com relação ao pedido de vistas, só para dizer que o fato de nós já termos a maioria, se fosse assim, eu poderia nem votar. Uma vez que já tenho a maioria, eu poderia optar por nem votar. Mas aí, como eu ainda tenho uma opção como o último que vota, eu tenho a prerrogativa de pedir vista. Essa é a razão pela qual eu pedi vista. Eu também penso como o diretor Sandoval, o diretor Fernando, porque a rigor é o... Para configurar um voto, quem vai votar precisa estar consciente, estar seguro do voto. Então, eventualmente, pode vir... Às vezes, os senhores dois podem, inclusive, não ter oportunidade de pedir vista, porque o processo pode chegar com três votos. Os dois últimos. Eu também concordo com o Sandoval. E o caso concreto aqui, nós tivemos uma mudança de voto durante o julgamento. Então, é perfeitamente possível que eu, ao trazer o voto, permaneçam os votos como estão consubstanciados, como também alguém pode mudar o encaminhamento. Então, foi essa a razão pela qual eu solicitei vistas do processo. Então, próximo item. Aqui, por indicação do diretor Elvio Guerra, ele retirou de pauta o item 23, autorizado pela presidência, e o item 32 será o último a ser deliberado na tarde de hoje. Então, ele vai para o final da nossa lista, de forma que eu posso chamar o item 12, processo 48.500, 00, 85, 86, 2022, disto 60. Assunto, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, CEG, em face do Auto de Infração, número 49, de 2021, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais e regulamentários relacionados às instalações de observações hidrométricas. O diretor relator é o Vil Guerra e informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Diretor Sandoval, eu vou aqui tomar liberdade também de pedir a licença para dispensar a leitura do relatório e da fundamentação não só nesse item, mas também nos demais itens que ainda estão na pauta, o 20, o 25 e o 32, porque todos eles estavam no bloco e foram destacados e, portanto, todos os votos estavam disponíveis desde a última quarta-feira, quinta-feira. Então, eu vou pedir licença para não ler esse voto e os seguintes e passarmos diretamente para a sustentação oral. Perfeitamente. A sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Janiques, representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica. A sustentação oral será realizada pelo senhor Bernardo Garcia Sampaio, representante da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG. Gostaria, primeiramente, de falar aqui do nosso diretor de Energia do Grupo CSN e da CE, Rogério Pizeta, não pôde estar presente hoje aqui. Quando ele soube da colocação do nosso item em pauta hoje, ele fez alguns contatos aqui com a ANEL, pediu gentilmente para que fosse retirado de pauta e expôs algumas questões que eu vou trazer também para os senhores aqui. Como os senhores sabem, a Companhia CEG, ela foi privatizada em 24, desculpe, em 29 de setembro de 2022. mas a CSN e, através da sua concessionária, Companhia Florestal do Brasil, assumiu o controle, realmente, somente no dia 24 e do 10 de 2022. Então, há pouco mais de quatro meses. Foi quando, nesse período de transição, a gente fez uma avaliação sobre algumas questões relativas à CE e nos deparamos com este processo especificamente. Então, os novos controladores gostariam de ter oportunidade de trazer o conhecimento dessa agência algumas informações que obtiveram após a assunção da concessão em relação ao processo em referência, de modo que a CEG requer a retirada do processo número 4850000856 de 2022, traço 60, da pauta de julgamento da sétima reunião pública da diretoria Daniel, especialmente pelas seguintes razões. A Agergues, que já foi mencionada aqui, aparentemente deixou de considerar a ampla abrangência da resolução 3 de 2010, que contempla uma série de ações para os agentes e que a CEG vem atendendo quase que integralmente. Hoje já temos 82% atendido. Na análise dos relatórios anuais, a ANA contemplou medidas de mitigação de eventuais falhas nas medições. A Agergues não considerou esse contexto em sua análise e em suas razões. O valor da multa contida no alto de infração não é razoável, na medida que inclui receitas não recorrentes de características distintas de faturamento efetivo, reconhecimento contábil da repactuação do GSF, o que teria potencial de redução de cerca de 25% do montante hora calculado. Ao assumir o controle societário da CEG, em outubro de 22, a nova gestão realizou diversas ações no tocante à aferição da regularidade da rede hidrométrica, com investimento já realizado de mais de R$ 475 mil, a qual se encontra plenamente operativa, demonstrando todo o comprometimento da companhia com o atendimento integral de todos os requisitos operacionais. Eu acho importante ressaltar que isso foi feito após a nova controladora assumir, o que demonstra uma boa vontade também de atender aos pedidos contidos. Durante esse breve tempo, o foco tem sido na verificação do atendimento aos requisitos regulatórios e técnicos, tudo com foco em erradicar quaisquer eventuais irregularidades pontuais. Em adição a todos os fatos acima mencionados, também é relevante mencionar que a CEE também não foi intimada e não teve, assim, oportunidade de se manifestar sobre o memorando juntado ao processo administrativo no início do ano. Diante de todo acima exposto, vimos requerer a vossas excelências que o julgamento do processo 48500008586 de 2022, traço 60, seja retirado da pauta dessa reunião e que seja concedido um prazo de 60 dias para que possamos nos manifestar no presente processo, bem como providenciar todo o detalhamento das providências já tomadas pela nova gestão e o acréscimo de elementos que já julgamos relevantes, que julgamos relevantes para a deliberação definitiva da questão. Então, acho que a gente se baseia muito no fato de nós estamos assumindo há pouco mais de quatro meses o controle realmente da CE. Nos deparamos com alguns problemas, dentre eles, alguns aqui na Niel, e estamos tentando solucionar da melhor maneira. É uma nova gestão que busca o diálogo e a solução dos problemas. Por isso, a gente pede esse prazo a mais para que a gente possa tanto apresentar para a agência o que foi feito quanto o que será feito daqui para frente na solução desse problema. Obrigado. Procuradoria, senhores diretores, obrigado pela sustentação oral. E a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso e não tem considerações a fazer. Ok. Bem, eu vou fazer aqui só uma breve observação. Eu primeiro que quando um outro controlador assume a concessão, ela deve olhar, ela assume tanto os ativos quanto os passivos. Esse é um ponto bastante relevante. E me perdoe, Bernardo, mas eu acho que isso vai além da boa vontade. Não é só demonstração de boa vontade, é cumprimento de contrato de concessão ou, no caso, acho que é uma autorização. É um contrato de concessão. Então, o contrato, ele tem lá todas as informações e todos os direitos e todos os deveres do concessionário. Mas, ainda assim, Bernardo, eu vou retirar o processo da pauta para ouvir a empresa, porque isso faz parte da minha formata melhor. Eu tenho convicção com as informações que eu tenho no processo. mas, se chegarem outras informações que mudem a minha posição, eu não tenho nenhum constrangimento em fazer isso, mas não será possível que a gente dê um prazo de 60 dias, como foi solicitado. Eu vou escrever esse processo na pauta na última reunião do mês de março. Eu não sei exatamente, hoje é 14, 21, 28. E a 28 de março eu vou escrever de volta esse processo na pauta. e vocês terão tempo para apresentarem as justificativas e, se me convencerem, eu vou alterar o meu voto. Processo retirado de pauta. Então, o item 20 é o seguinte, processo 48.500, 1540, 2021, dígito 39, e 48.500, 1541, 2021, dígito 83. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face da resolução autorizativa nº 11.536, de 2022, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida a RAP. Informo que há pedido de sustentação oral para este item. Bom, da mesma... Por favor. O diretor relator é o doutor Elvio Guerra. Como eu anunciei antes, não vou ler o voto, porque ele já estava disponível no bloco, então eu vou passar direto para a sustentação. Agora sim, o Rafael, né? Exato. A sustentação oral vai ser realizada pelo senhor Rafael Janinx, que é representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a TEP. Também consta para mim o senhor Tiago Aragão Soares, que é representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT. E em se tratando, acredito, de interesse comum nesse caso, ambos dispõem de até 10 minutos para a sustentação oral com a divisão proporcional de tempo. vocês dividem aí da forma que vocês acharem mais conveniente. Boa tarde, doutor Elvio. Bom, o processo em questão, eu não vou me ater aos detalhes, realmente, de fato, está na minuta do relatório, a todas as questões concretas trazidas nesse caso da CETEP, mas eu vou ao cerne da questão. E o cerne da questão é uma discussão que, inclusive, o senhor diretor, extrapola o caso concreto da CETEP e, na verdade, atinge todo o segmento de transmissão. Está em julgamento aqui, é uma discussão afeta o segmento de transmissão de afastamento ou não do banco de preços de referência da ANEL para determinadas situações, indiferentemente da regra e como foi feito nos últimos dez anos. É exatamente esse o cerne da discussão aqui. Por quê? O que está sendo discutido aqui? Está sendo discutido que o banco de preço criado em 2009, ele é uma base de dados com preços médios de mercado, feito um benchmarking no ano de 2009, é o preço de referência de equipamentos e serviços de maneira individualizada para que o ressarcimento, o devido ressarcimento das transmissoras de energia elétrica nas implantações de equipamentos e serviços, itemizados, como está descrito no banco de preço. E assim foi feito nos últimos dez anos. Ele foi criado com essa concepção dele, foi exatamente por isso, para criar uma eficiência e uma modificidade tarifária. Por que uma eficiência e uma modificidade tarifária? Porque se você tem uma referência de preço de remuneração daqueles equipamentos e daqueles serviços, você estimula o concessionário a procurar eficiência e reduzir aquele valor referencial de mercado. Quanto mais ele reduz, ele captura aquele valor e captura para a modificidade também aquele valor. E aí, toda vez que atualiza o banco de preço, você reduz aquele preço médio de mercado. É a lógica de eficiência e modificidade tarifária criada do banco de preço. O banco de preço existe desde 2009. de forma individualizada nos equipamentos e serviços, o banco de preço foi aplicado nas revisões tarifárias das transmissoras. Ele foi, de forma individualizada, atualizado em 2019, agora pela Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado. Ele é um banco de preço que indica individualmente cada um desses equipamentos e serviços. Mas o que está acontecendo, então? O que está acontecendo é que a Superintendência de Concessões e Autorizações de Transmissão, após uma década de aplicação individualizada desse banco de preço, formou uma interpretação que, no nosso entendimento, contraria a literalidade da regulamentação da ANEL no sentido de afastar o banco de preço para determinadas situações. E quais são essas situações? As situações onde equipamentos individuais e serviços individualizados que não compõem um grupamento de equipamentos e serviços não possam ter a utilização do banco de preço. E, para o nosso entendimento, isso não é o adequado, não foi assim que foi feito nos últimos 10 anos e não é assim que foi concebido o banco de preço. Até porque esse agrupamento de equipamentos e serviços, a somatória dos equipamentos e do serviço, está o valor da unidade modular, que é como eles entendem a SCT, de que, de fato, é aplicado só em grupamento. Não faz sentido. O banco de preço não é feito no grupamento. Ele não prestigia a eficiência dessa forma no grupamento. Então, para determinadas situações, ou seja, equipamentos individuais que foram atualizados no decorrer dos últimos 10 anos dessa forma, é necessário que se mantenha a aplicação do banco de preço para todas as situações. Mas por quê? O que a regulamentação diz? A regulamentação do PRORETE diz o seguinte, o valor novo de reposição e a remuneração das concessionárias, ele é feito de maneira literal pelo banco de preço. Necessariamente nessa ordem. É isso que está escrito no PRORETE. Banco de preço. Depois, valor contábil. Por quê? Porque o banco de preço é o preço referencial para todos os custos padrões de equipamentos e serviços de maneira individualizada. E tem mais. A regra é o banco de preço. Se não tiver no banco de preço, utilize-se por analogia um equipamento ou um serviço do banco de preço. Se não conseguir também dessa forma, pode-se procurar no mercado um preço médio por meio de fornecedores para utilização semelhante ao banco de preço. Se nada disso funcionar, valor contábil. Ou seja, o valor contábil, na verdade, é a exceção da exceção. Não existe uma lógica de agrupamento de unidade modular na nossa percepção dentro do arregamento do banco de preço. Então, no nosso entendimento, o CETEP, não cabe aqui o afastamento da regra da literalidade da norma do PRORET para você criar uma nova interpretação. E aqui eu vou parafrasear um ex-diretor da ANEL, André Pepitone, no julgamento que eu participei no passado. No nosso entendimento, isso aqui é um cavalo de pau no transatlântico, que é uma modificação completa de como se interpreta a aplicação do banco de preço daqui para frente. E não é só nos reforços autorizados de grande porte. Isso afeta melhorias, afeta os reforços de pequeno porte. Isso é uma forma de padrão de comportamento para frente, aplicando-se valor contábil. Na minuta disponibilizada pelo diretor Elvio, inclusive, diz lá, indica ali, percentual atingimento da CETEP, por exemplo, nesse caso, de autorizações para valor contábil. Mas aquele percentual tem um equívoco de premissa, que é, na verdade, o valor de percentual aplicação de VOC para unidades modulares. Mas se você for olhar toda a base aberta, individualizada, ele vai dar 60%. São centenas de milhões de reais de planejamento para mais 25 anos de concessões, que é completamente diferente do que está sendo aplicado aqui. Então, isso é um assunto, sim, relevante, de enorme monta, não só para a CETEP, de novo, para todo o segmento de transmissão. Então, além de violar, no nosso entendimento, a regulamentação literal do PRORET, isso também viola 10 anos de jurisprudência da ANEL. Isso também viola a própria concepção, o mecanismo econômico-financeiro de concessão de serviço público de serviço, de contraprestação de serviço pelo preço. Constituindo e construindo, e sim, dessa forma, por valor contábil, um serviço pelo custo. Isso é dentro de uma linha de raciocínio, nessa nova interpretação trazida pela SCT, uma aplicação, uma alteração do modelo do setor elétrico e econômico-financeiro para concessão de serviço público, que contraria a legislação e contraria, de novo, a eficiência do setor. Então, por essa razão, considerando a contrariedade que a gente tem, a gente entende que isso viola também o princípio da finalidade, e aqui algumas questões. Qual seria o motivo da itemização dos componentes de banco de preço, se supostamente apenas um conjunto completo de equipamentos poderia ter a remuneração segundo aqueles valores médios? Também tem uma violação ao princípio da eficiência, como eu coloquei aqui no começo. Essa é a concepção do banco de preço. Com o incentivo regulatório ao funcionário na busca pela eficiência nas contratações e na multissedade tarefária, essa metodologia da receita e seus investimentos não será pelo preço médio do banco de dados, mas sim pelo valor contábil. E o princípio da legalidade, eu já comentei para a gente, é uma violação à regulamentação da ANEL, é uma violação à Lei 9.427 do ponto de vista de conceito de mecanismo de serviço pelo preço. Se a regulamentação da ANEL não foi alterada, que diga-se, não foi alterada, a interpretação é que foi alterada, se a legislação não foi alterada, como afastar a regra do banco de preço? Como é possível afastar a regra do banco de preço sem chamar os concessionários para uma discussão mais ampla e pública? E o princípio da segurança jurídica e da proteção e da confiança para o futuro? Como tem uma previsibilidade, se existe agora uma aplicação do valor contábil? Qual é a lógica do banco de preço então para esses termos? Só finalizando aqui, o nosso pedido na sexta-feira ao diretor relator é que seja retirado o processo de pauta de julgamento. E no nosso raciocínio, por três motivos básicos. Um, porque esse tema foi trazido dentro de um contexto de um voto do processo da diretora Agnes há duas semanas atrás, onde ela até citou aqui, aqui tem a citação dela, que ela falou, o tema sobre a formação dos valores da valoração de módulos incompletos deve ser tratado no âmbito do processo de revisão do PRORED, que é uma regra, é assim que está escrita a regra, então vamos tratar da regra, como se aplica a regra então, que é um outro processo que está sobre a relatoria dela e ela foi acompanhada pelos diretores dessa agência. Um segundo termo que a gente entende, apesar de ser pressuposto do relator consultar ou não a procuradoria, tem uma divergência jurídica por tudo que foi colocado aqui, o descumprimento da letrariedade norma, uma alteração do entendimento, mesmo sem alteração de regra. Então existe uma divergência jurídica, as violações ali colocadas que poderiam ter a provocação da procuradoria para se manifestar. E por fim, desculpe o atraso, a necessidade de uma instrução também para outras superintendências. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, diretora Agnes. Só uma questão de ordem aqui, Tiago. A apresentação, a sustentação oral é conjunta? Tá, perfeito, tá bom. Obrigado. Nove empresas de transmissão do setor elétrico, e a gente entende que para o primeiro pedido da CETEP, que seria a aplicação do Banco de Preços de Referência da ANEL ao invés do VOC, o valor contábil na definição da RAP adicional de reforços, a Abrat tem uma questão, a gente tem discutido isso com a área técnica da ANEL, e, portanto, a gente gostaria de manifestar nesse processo. Bem, primeiro eu vou trazer um pouco do histórico da valoração para autorização dos investimentos que não formam uma unidade modular. O que é um módulo? Ele é um conjunto de equipamentos de vários tipos, você tem, por exemplo, três equipamentos do tipo A, dois equipamentos do tipo B, os componentes menores e os custos adicionais, que são os serviços, transporte, montagem, enfim, tudo aquilo que é necessário para que se implemente um módulo. E a discussão aqui é, quando a transmissora vai implementar um reforço de pequeno porte ou uma melhoria de grande porte, eventualmente ela está fazendo um investimento que não contempla um módulo inteiro. É um equipamento do tipo A, mas como no módulo a gente tem ali identificado o preço daquele equipamento A, a gente entende que é possível fazer uma aplicação do uso itemizado do banco de preço, é assim que a gente chama, o que foi feito até 2020. Naquele momento, a SCT entendeu que tinha um problema de processo para poder seguir dessa forma, existia muito questionamento das transmissoras e sem que houvesse consulta pública, houve a mudança para a aplicação do VOC, como o Rafael já adiantou. De 2023 em diante, a gente tem, como já foi citado, o processo da diretora Agnes que trata da revisão do PRO-RETE. E a gente tem avançado muito bem com a SCT na construção de uma proposta em relação a esse ponto. Trazendo aqui um pouco da regulamentação, do porquê que a gente acha que precisaria de uma consulta pública para mudar essa forma de precificação, de valoração dos módulos incompletos, eu trago aqui o submódulo 9.1 da versão atual do PRO-RETE e no item 74 coloca que a valoração dos ativos, a aplicação do método VNR, vai se utilizar necessariamente nessa ordem. Primeiro, o banco de preços, depois, se não for possível, o valor contábil fiscalizado e atualizado pelo índice contratualmente estabelecido. E é aqui que mora toda a discussão entre as transmissoras e a área técnica, porque no item 76 diz que não se aplica o banco de preços referenciais da ANEEL quando o valor a ser valorado não estiver representado no banco de preços de referência. Então, a área técnica até 2020 entendeu que o uso itemizado, ou seja, nesse caso em que você está implementando um equipamento apenas e não um módulo completo, era possível se aplicar o banco de preços e depois de 2020 ela passou a entender que não era possível. E a gente tem construído uma proposta com a SCT que é muito na linha de dividir bens mais onerosos e menos onerosos. E aí a gente está, parece que está avançando no sentido de ter um acordo, de ter um entendimento geral de que para os mais onerosos seria aplicado, sim, o banco de preços e para os menos onerosos seria aplicado o VOC. Qual que é a desvantagem que a gente vê do VOC? Em primeiro lugar, como eu mencionei anteriormente, o VOC é o valor praticado pela concessionária atualizado desde a data da entrada em operação, mas não desde a data de aquisição. E a data de aquisição... Doutor Tiago, eu só peço que você encamine para as conclusões, por favor. Tá. Acho que mais um minuto eu termino. Então, isso é um desincentivo para a concessionária formar estoque, porque se ela tem um estoque e adquire um equipamento, ele só vai ser atualizado desde quando ele entra em operação e não desde quando ele é adquirido. A questão também, o Rafael já trouxe, você fazer valor médio, você incentiva a concessionária a buscar eficiência, e quando você reconhece o custo da concessionária, ela não tem qualquer incentivo, o valor que ela pagar vai ser reconhecido na tarifa, e é nesse sentido que a gente busca priorizar ao máximo a aplicação do banco de preços de referência. E aqui eu trago também o voto da diretora Agnes, que num processo de recurso, de pedido de reconsideração da Abrat sobre a revisão das licitadas, ela fez uma análise parcial e deixou essa discussão justamente para a revisão do PRO-RETE. Ou seja, não vou deliberar em relação a esse ponto, vamos discutir a regra no procedimento de revisão tarifária, e aí sim é feita uma aplicação. Então, é nesse sentido, diretor Elvio, que com todo o respeito e admiração que eu tenho pela sua carreira, que a gente gostaria de discutir esse tema num outro processo e não aqui nesse recurso que a gente entende que não precisaria ser deliberado hoje. Obrigado. O pedido, então, é pela retirada de pauta. Procuradoria. Senhor diretor, muito obrigado a Rafael e Tiago. Rafael é mencionado até nos processos em que ele não está atuando, que foi chamado no item anterior. Bem, doutor Elvio, esse é um caso bem complexo, pelo menos para mim, que tenho formação jurídica, mas, apesar da Procuradoria não ter emitido parecer, nós tivemos alguma interlocução com a sua assessoria e eu queria apenas trazer alguns pontos. Me parece, Rafael e Tiago, que esse assunto já foi objeto de decisão pela diretoria, isso no ano de 2021. 20 também? O que eu consegui mapear aqui foi um voto, um voto da diretora Elisa na resolução homologatória número 2892-2021. Então, não é um tema propriamente inédito, ou seja, já vem sendo decidido pela diretoria da ANEL desde então. Então, me parece que não está havendo uma mudança de entendimento. Essa seria uma visão preliminar. O segundo ponto é que o voto da diretora Agnes, ela está aqui presente, até para esclarecer melhor do que eu, me parece que trata de tratamentos futuros. Então, não foi o que... Enfim, essa é a interpretação que eu consigo extrair do voto dela na resolução homologatória número 3174, agora, de fevereiro de 2023. Então, são apenas essas considerações, doutor Elvo, que a procuradoria tem a fazer, pelo menos nesse momento. Ok, obrigado. Bom, eu... Vamos fazer aqui uma troca de elogios, porque o Tiago falou do respeito que tem por mim, e eu quero também dizer o respeito que tenho não só pelo Tiago, pela Brat, mas também pelo Rafael, que faz aqui sempre sustentações de forma muito ponderada, em que pese eu fazia muito tempo, o Tiago e o Rafael, que eu não discordava tanto da sustentação oral, embora com todo o respeito, porque, de fato, nós não estamos falando aqui de uma inovação. É só desde 2020 que a gente tem feito esse tipo de abordagem, e o procurador Luiz Eduardo fez essa referência, e claro que eu não vou lembrar quais são os casos, especialmente os números das resoluções, dos espaços, mas, de fato, a gente tem feito isso desde meados de 2020. E, em relação ao que nós temos feito, nós temos aqui no ciclo 2021-2022, 86% das autorizações utilizaram banco de preços, 86%, e 14% o valor original contábil. E, no caso da CETEP, também foi feita referência a isso, 70%, nós tivemos em substituições de equipamentos por fim de vida útil, 71% foi utilizado banco de preços, e 29% foi utilizado o valor original contábil, o VOC. Então, eu entendo que aqui o que está encaminhado está dentro do que nós já temos. Inclusive, essa discussão se deu lá em meados de 2020. eu não vou aqui lembrar do workshop, mas foi feito um workshop, talvez o diretor Sandoval lembre, porque em meados de 2020 eu sequer estava no colegiado, só entrei em final de 2020, em novembro de 2020. Então, mas, de qualquer forma, foi feito um workshop em que se deu essa discussão em relação a essa situação, em que, algumas vezes, o módulo completo, o que o banco de preços tem, são os módulos completos, e, algumas vezes, há a troca de um equipamento dentro do módulo, e, portanto, não há como utilizar o próprio banco de preços. Então, tem que ter uma metodologia diferente para poder avaliar qual é o valor. E o valor contábil parece ser sempre o mais adequado nessa situação, bem particular. E, lembrando que não há nenhum prejuízo para... Claro que a SCT está aqui, então, poderia até, se quiser, fazer alguma observação, mas não há prejuízo algum para o concessionário, porque o valor que é pago é, efetivamente, aquilo que é declarado pelo concessionário, e, eventualmente, quando avaliado, pode ser revisto o valor para cima ou para baixo, dependendo da situação. Então, eu não... Nesse caso, e, além disso, também pegando aí o outro ponto que foi bem destacado pelo Rafael e pelo Tiago, aquilo que foi tratado pela diretora Agnes naquele processo, que foi algumas semanas atrás, não tratou de casos como esse, quer dizer, tratou do futuro. Então, aquilo que deve ser... A forma como deve ser abordado ou tratado no futuro. E aqui nós estamos falando de algo que já ocorreu. Então, é por essa razão que eu não retiraria o processo da pauta. Também não vou ler a fundamentação, porque é basicamente isso que eu acabei de dizer, mas o Renato, ele está solicitando para fazer uma observação, então, eu vou pedir para ele fazer isso. É, se os diretores entenderem necessário, tem uma apresentação que foi preparada, mas não sei se é necessidade. A critério do relator. É, se... Eu vou fazer assim, da mesma forma que a gente concede um prazo para as... para as sustentações orais, se você não levar mais do que dez minutos, está ótimo. Menos do que isso, com certeza. O André tem um grande poder de síntese. Doutor André, por favor. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde aos demais aqui presentes. Então, essa breve apresentação, a gente... Esse é o caso em tela, que é o caso específico, trata de um ato autorizativo, feito em abril de 2022, que tratava da reconstrução e recondutoramento das linhas Água Vermelha-Jales e Jales-Boa Hora, este último, com substituição de para-raios. Essa obra, ela foi consolidada pelo planejamento com a finalidade de escoamento do potencial de energia fotovoltaica e biomassa na região noroeste de São Paulo e para aumento da capacidade dessas linhas de transmissão. Então, isso é a obra que foi consolidada pelo planejamento. Lá na consolidação foi definida no POT 21 que essa obra tem necessidade, tinha já necessidade imediata de ser autorizada iniciar sua construção e também o ONS classificou ela ainda com uma prioridade alta frente às demais obras que devem ser autorizadas para eliminar essa restrição de escoamento de geração. Então, brevemente, como é que são os passos que são obedecidos aqui para desde a consolidação da obra até o processo de revisão. Nós temos, então, um processo de consolidação de obra feito pelos órgãos de planejamento consubstanciado no chamado plano de outorgas de transmissão de energia elétrica onde ali são definidos o escopo da obra e a sua data de necessidade e qual empresa que vai fazer. Também, nesse momento, é definido se vai ser feito por meio de autorização essa outorga ou por meio de processo licitatório. Uma vez definido como foi definido para a obra de recondutoramento passa-se ao processo de autorização que é feito na SCT onde, no processo de autorização nós definimos uma receita prévia. Essa valoração desses ativos ela compreende na formação da receita não só o investimento propriamente dito que aí trata-se daquilo que está em discussão aqui que é o banco de preços de referência ou a utilização de outro método bem como outros parâmetros regulatórios. Então, na composição da RAP nós vamos observar operação valores para correspondência à operação e manutenção valores de WOC os valores também de taxa de depreciação outros parâmetros regulatórios e encargos setoriais. Com base em todos esses parâmetros nós chegamos a um valor de receita é uma receita prévia antes mesmo da própria início da obra neste momento nós temos o escopo da obra nós temos um orçamento que é enviado pela empresa sempre as empresas qual é o valor daquela obra do valor do orçamento que vislumbra também a transmissora e é definida essa receita de forma provisória neste momento a empresa faz a implantação da obra normalmente dois anos é um prazo padrão nesse caso aqui 30 meses e após o fim da obra é o início do recebimento a empresa começa a receber aquela receita provisória até a chegada do momento de revisão tarifária no processo de revisão tarifária aí sim definição de uma receita definitiva que parâmetros são avaliados todos tudo não tem mais não guarda mais relação direta com aquela relação com a receita prévia porque aí nós vamos ter um novo banco de preços nós vamos ter novo oque nós vamos ter novos parâmetros de encargos setorais talvez nesse período de cinco anos e mais uma vez definida essa receita definitiva no processo de revisão ela tem retroatividade então ela volta ao período em que foi definida a receita inicial e aí esse valor é corrigido esse é o processo que se dá e nesse processo de valoração que é o primeiro pleito pedido aí feito pela CETEP que é como é feito a valoração do investimento para o cálculo da RAP nós seguimos como foi colocado aqui já pela CETEP tanto no processo de autorização quanto no processo de revisão o valor da RAP é feito de acordo com o que está no PRORET nada diferente disso então o PRORET define que para atos autorizativos a regra é a utilização do banco de preços e conforme já colocado aqui podem ser adotados outros valores inclusive aqueles declarados pela própria empresa para os casos em que não se possa aplicar o banco de preço em que ele não é aplicável na revisão a mesma coisa pode-se aplicar o banco de preço ou o valor contábil fiscalizado e atualizado aí contratualmente estabelecido então não há nada diferente do que a regulamentação já prevê o que estamos fazendo é claro que fazíamos de uma forma perante o caso concreto e passamos a fazer um pouco diferente pelos motivos que vamos citar no próximo slide a partir de agora então nós podemos fazer essa valoração dos investimentos por meio de uma metodologia do banco de preços que é a que está colocado logo acima ou podemos fazer por uma metodologia do VOC isso é o que está definido na regulamentação no PRORET o que nós vimos fazendo até 2020 é o que a gente chamou de um modo híbrido ou itemizado que era uma forma da gente se aproximar dos pleitos das transmissoras tentar reproduzir um pouco da obra de engenharia então existia todo um conjunto de esforço por parte das transmissoras de encaminhar os cadernos de informação com uma série de informações dizendo minha obra é particular exatamente o que está no banco de preços então eu preciso de um TC a mais eu preciso de um disjuntor a mais e isso daí era tratado de forma que nós tínhamos um método híbrido onde a gente alterava os quantitativos dos bancos de preço custos não mas o valor de custos não mas os quantitativos sim e fazíamos isso de uma forma que a gente passou a entender que não tem não tem uma previsão regulatória direta então era a aplicação ao caso concreto e também não era padronizado então a depender do esforço da transmissora ou do técnico que estava avaliando a gente poderia ter uma situação um pouco diferenciada agora essa aplicação de BPR ou VOC isso já foi colocado aquele quadrinho que está ali no cantinho pelo diretor Elvio que ele se trata no ciclo 21 e 22 a gente fez uma avaliação das obras autorizadas 86% usaram BPR no caso da CETEP em particular nós pegamos anos de 21 e 22 mais de 70% também usou BPR então quando a gente ouve aqui a frase do tipo estamos dando uma guinada no transatlântico a gente começa a ficar em dúvida do entendimento sobre a matéria isso porque em reforços de pequeno porte como foi citado aqui são obras que perfazem anualmente menos de 1% do valor dos contratos de transmissão é muito pequeno em obras de grande porte elas acabam influenciando um pouco mais conforme a gente coloca aqui nos gráficos mas nós recebemos esses valores colocados aqui pela CETEP foi mencionado que valor de 60 70% será avaliado por VOC nós fizemos uma análise da planilha encaminhada nós colocamos as nossas objeções e a CETEP retirou a planilha dizendo que não era aquilo mas nós convidamos novamente a apresentar os dados que mostram 70% do valor de uso do VOC isso não é o que nós observamos isso porque a grande maioria dos equipamentos grandes tem preços estabelecidos no banco de preços então eu falo de um transformador do banco de capacitor isso daí tem preço lá estabelecido por unidade modular agora se é uma adequação em linha de transmissão não adequação de linha de transmissão são muitas muitas não tenho dúvida o reforço de pequeno porte são 600 obras por ano são 600 obras por ano mas isso superfaz um valor pequeno referente a toda a ordem de grandeza das transmissoras então a gente vê mais como uma curva suave numa bicicleta do que num cavalo de pau no transatlântico não vemos dessa forma pelo impacto que dá essas transmissoras nós utilizamos de fato um método híbrido até o ano de 2020 com a fundamentação André acho que a gente vai ter que foi bem compreendido foi bem compreendido então tá bom eu agradeço então tá obrigado 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 eu acho que a curva suave talvez num carro porque numa bicicleta se for muito suave ele cai então é só porque a bicicleta tem que ter uma certa velocidade para fazer a curva mas eu acho que está muito claro eu acho que não vi razão para retirar da pauta esse processo e vou passar diretamente então ao dispositivo só um minuto diante do exposto do que consta nos processos 48.500.0015.40.2021.39 48.500.0015.41.2021.83 voto por conhecer e no mérito dar parcial aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista ISACETEP em face da resolução 11.536.0022 que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas de receita anual permitida conforme minuto de resolução anexa é o voto em votação em discussão desculpe em discussão desculpe em votação acho que a Agnes levantou a mão desculpe doutora Agnes da discussão ainda eu só queria deixar claro bem rapidinho porque foi falado do meu voto foi bem na linha do que foi mencionado aqui é porque aquele é um voto sobre revisão tarifária então naquele caso a gente sabe que aí é a definição definitiva do valor então por esse motivo achei mais adequado não tratar da questão do banco de preços e do VOC mas nesse caso aqui eu acho eu entendo que não é ainda assim o valor definitivo então acho que dá para conduzir na linha do que está propondo o relator Obrigado diretora Agnes e agora sim em votação Desculpe, eu de novo voto para o relator Eu também voto para o relator Eu também acompanho o voto do relator Eu também acompanho o voto do ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ISACETEP em face da Resolução Autorizativa 11.536 de 2022 que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade estabelecer os valores das correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida RAP conforme minuta de resolução autorizativa anexa Próximo item Item 25 Processo 48.500 2418 2022 dígito 61 Assunto Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica Limitada em face do despacho 2347 de 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à anulação da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela recorrente atinente ao produto 3 preço variável do mercado de energia de excedentes operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da CCE no mês de fevereiro de 2022 o diretor relator é o Vil Guerra e vamos também ao pedido de sustentação oral para este item conforme anunciado antes eu vou passar diretamente para a sustentação oral perfeito a sustentação oral será realizada meu sistema está bem pesado hoje Marcelo naves ok boa tarde a todos primeiramente queria cumprimentar a diretoria todos os demais membros que compõem a Câmara a mesa perdão todos os presentes e quem nos acompanha também aqui remotamente em relação ao contexto fático que foi apresentado tem-se que ao participar do processamento do MVE relativo ao mês de fevereiro de 2022 a requerente efetivou uma equivocada oferta de compra para o produto 3 de preço variável qual for adquirido por um preço exorbitante de PLD mais R$ 190,20 nitidamente a intenção da requerente consistia em realizar a oferta de R$ 190,20 para o produto de preço fixo e a título de exemplo o valor da melhor negociação ocorrida no processamento do MVE anterior realizada em janeiro de 2022 para o mesmo produto de preço variável foi de PLD mais R$ 3,10 é importante também a gente mencionar que imediatamente após a constatação do erro substancial a requerente iniciou tratativas perante a CCE e a C3ED a distribuidora que ofertou essa venda com vistas ao desfazimento ou retificação dessa equivocada operação de aquisição no entanto o retorno que foi obtido é de que esse tema deveria ser abordado no âmbito da agência e aí passando brevemente pelos fundamentos que foram apresentados nessa longa discussão o primeiro deles é que o erro incorrido pela requerente ele se caracteriza assim como substancial cognoscível e excusável tem uma previsão expressa no artigo 138 do código civil que versa sobre o vício de consentimento por erro também foi alegado a questão da ausência de permissão de edição no clique CCE para submissão de lances no ambiente de operações do MVE a possibilidade de convalescimento do erro em razão do princípio da conservação dos atos negócios jurídicos e a vedação ao enriquecimento sem causa enriquecimento ilícito que é o que assegura a equidade nas relações é bom a gente mencionar que posteriormente a ocorrência desse fato desse erro perpetrado pela requerente a CCE disponibilizou um comunicado de número 351 de 2022 onde ela informou a alteração do sistema da plataforma cadastral com a criação de dois perfis distintos de acesso o MVE MVE edição e o MVE leitura então nessa oportunidade a CCE ela realizou uma carga inicial nos perfis de acesso considerando a opção escolhida pelos agentes para os perfis de leitura e edição do clique CCE então os usuários que possuíam a permissão de acesso simplesmente para edição ou leitura tiveram essas autorizações repetidas posteriormente essa migração essa alteração do sistema nessa mesma oportunidade do comunicado número 351 a CCE também frisou que para participar das negociações do MVE o perfil utilizado deve ser o MVE edição que garante o acesso a oferta de lances e que por sua vez o MVE leitura possibilita acesso a operação geral do mecanismo como consulta dos limites venda e elegibilidade porém sem a possibilidade de participar ativamente das negociações no caso prático que a gente viu foi que mesmo possuindo um perfil apenas de leitura a colaboradora da requerente conseguiu sim interagir e participar ativamente das negociações algumas considerações adicionais aqui também se fazem importantes a primeira delas é que esse sistema do MVE ele não conta com mecanismos que auxiliam o agente na efetivação dessas propostas aí a gente cita dois exemplos um deles é o bloqueio de propostas desajustadas da realidade da operação então por exemplo um atítulo de exemplo também é o mero bloqueio de casas decimais ajudaria bastante a evitar esse tipo de equívoco também e um segundo ponto que é uma ausência de fase de ratificação ou retificação da oferta que a gente vai falar um pouquinho mais na frente então a gente tem aí sim uma necessidade muito grande de se atribuir uma máxima segurança na efetivação desses lances em negociação eletrônica via sistema específico porque vieram para ficar mas assim dado ao volume os montantes de energia e até os volumes financeiros é necessário que tenha uma máxima segurança a prova disso foi até mesmo quando a gente mencionou aqui que a CCE está tentando atualizar e melhorar esse sistema e sim a gente entende que se mostra pertinente a revisão dos procedimentos de comercialização de maneira que situações extraordinárias e visivelmente desproporcionais sejam passíveis de retificação é válido a gente mencionar também que a procuradoria ao analisar esse caso por meio do parecer 203 de 2022 constatou que não foi a questão da ausência de perfil de edição que causou esse lance equivocado entendeu-se que independentemente de qual fosse edição ou leitura aconteceria da mesma forma entretanto a procuradoria asseverou que no que se refere a alegação de vício de consentimento ou seja de evidente erro ao submeter o lance ora questionado entendemos que procedem as alegações da migratio no mesmo sentido a procuradoria asseverou que entende que na hipótese dos autos está evidenciada a ocorrência de erro substancial e excusável tornando-se então portanto imprescindível a anulação em caráter definitivo dessa oferta equivocada perdão e extremamente onerosa de compra dessa energia vinculada pela requerente dando sequência ao rito a SRM reportando também a conclusão que foi exarada pela procuradoria como imprescindível a anulação complementou que caso tenha sido realizado algum pagamento relativo a esse contrato pela migratio até o cumprimento do comando pela câmara dessa eventual anulação os valores deveriam ser recontabilizados e devolvidos à empresa e dado o caráter nulo da oferta nos termos do parecer da procuradoria entende-se que se trata de uma situação análoga à não realização da venda ou seja a distribuidora poderia sim se utilizar dos próximos processamentos do MVE para realizar a gestão do seu portfólio e portanto não teria que se falar em um eventual prejuízo para a distribuidora no caso a C3E ou até mesmo para os seus consumidores na oportunidade o diretor relator Fernando Luiz Mosa exarou o entendimento de conhecer e no mérito conceder provimento ao requerimento administrativo determinando a CCE que efetuasse a anulação do contrato que foi gerado para requerente em relação ao MVE e também promovesse a recontabilização e devolução dos valores com a supervenência do despacho anel 2347 2022 o que se percebeu foi que a diretoria por maioria de 4 a 1 vencido o voto do relator acabou concluindo por negar provimento ao requerimento administrativo da requerente e obviamente por isso estamos aqui com esse pedido de reconsideração e ao analisar a minuta de voto que foi previamente disponibilizada para essa reunião a gente viu que esses fundamentos que nortearam o despacho eles voltaram a se repetir nessa minuta de voto e aí alguns deles eu gostaria de passar aqui com vocês o primeiro é a impossibilidade de cancelamento da oferta e a necessidade de negar provimento ao pleito da empresa abre aspas não se deve admitir a alegação de erro por parte daquele que atuou com desplicência com todo o respeito e acatamento aqui ao entendimento que consta na minuta nós entendemos que essa conclusão ela não merece prosperar isso porque não reflete o que consta dos autos aqui não se busca beneficiar o negligente mas sim que um dispositivo legal constante de código civil e que alcança sim as relações estabelecidas no âmbito do setor elétrico que inclusive possui requisitos específicos para isso para se distinguir quais casos merecem essa guarida quais casos não merecem e que se aplica a esse caso então a gente discorda desse argumento um segundo ponto é a necessidade de se preservar a segurança do processo com a manutenção do lance ofertado aqui abre aspas foi colocado que o erro inexcusável é aquele que não pode ser previsto impossível de ser evitado e que isso não ocorreu no presente caso aqui especificamente a gente tem uma concordância com a tese da requerente porque o que se alega como requisito do vício de consentimento por erro é exatamente que o erro seja excusável ele tem que ser passível de ser desculpável a gente tem que entender como esse erro como um erro que qualquer pessoa mediana comum ao exercer uma atividade rotineira pode vir a cometê-lo e esse é o requisito e de certa forma a requerente ela não objetiva rasgar o regulamento temos total ciência de que as ofertas são tratadas de forma irrepogável e retratável e assim devem ser no entanto essas situações excepcionais elas devem sim ser tratadas de forma excepcional e é isso que preconiza o artigo 138 do código civil que se aplica aqui ao presente caso um outro argumento seria em relação a anulação que essa anulação afetaria a distribuidora vendedora e seus consumidores aqui especificamente vale lembrar que a área técnica concluiu que é factível é possível que a distribuidora possa reofertar esse montante então assim não haveria prejuízo e ainda que a gente discorde desse argumento vale destacar também que foi proposto um pedido subsidiário de retificação e aí a gente afastaria qualquer dissonância aqui em relação ao eventual prejuízo porque a gente simplesmente por ser uma nulidade relativa que a gente está alegando aqui nesse processo esse vício ele é sanável é passível de ser corrigido então esse ato esse negócio que foi estabelecido entre a C3E e a requerente ele pode ser convalidado não tem o menor problema e por fim não menos importante a questão da existência de mensagem para ratificação do lance ratificação do lance abre aspas a empresa ratificou o lance mesmo com o alerta de que deveria verificar a oferta fecha aspas essa questão da mensagem de ratificação a gente tem que ter bastante cuidado porque não se trata de um mecanismo de uma ferramenta de segurança aqui né aqui o que a gente tem é basicamente um duplo clique mesmo até o lapso temporal entre o preenchimento dos valores com licença nós já estamos com o encerramento aí do tempo de sustentação oral para concluir por gentileza tá jóia é então assim é que essa questão da ratificação a gente tem de que deveria realmente ser uma nova fase após o fechamento das ofertas e que essas ofertas que sagraram vencedores fossem retificadas ou ratificadas pelos proponentes e em relação aos pedidos diante do que foi exposto o que a requerente requer é a anulação dessa oferta de compra atinente ao produto 3 do mecanismo de fevereiro de 22 com a consequente recontabilização e devolução desses valores que foram suportados e subsidiariamente uma solução que também atenderia ao caso seria no caso a hipótese de não atendimento do pedido anterior a retificação dessa oferta de forma que esse preço bem exorbitante de PLD mais 190 reais e 20 centavos fosse ajustado para um valor que guardasse relação com a realidade como por exemplo um valor que foi citado aqui a título de exemplo de janeiro de 2022 melhor preço até então de PLD mais 3 reais e 10 centavos e aí que a consequente recontabilização e devolução dos valores que foram suportados a maior muito obrigado Procuradoria senhores diretores boa tarde a opinião da Procuradoria já é conhecida por ocasião do proferimento da decisão recorrida e a gente não tem nenhum comentário adicional em relação ao pedido de consideração a Procuradoria entendeu que havia um erro e que esse erro enfim justificava a anulação da contabilização obrigado ok bom eu não vou ler como disse a fundamentação não tenho nada aquilo que está na sustentação oral foi totalmente tratado no voto não vejo razão para ser diferente daquilo que fizemos até agora eu só vou pedir para eu peguei uma tela do eu acho que está no manual manual como é que chama o manual eu esqueci o nome tutorial do MVE é uma tela em que é a tela que aparece quando é submetido um lance vou pedir só para colocar na tela aqui por favor se der para aumentar então a gente tem ali a tela que fala que se se está correto o lance basicamente é isso aquela parte que está ali em azul abaixo daquele quadrinho azul não está muito bom de ler mas é exatamente o que está colocando se você estiver certo daquilo que está sendo submetido por favor clique no enviar a proposta que é o que está em verde o quadrinho em verde então ele realmente ele tem conhecimento do lance que está sendo ofertado e ele é perguntado sobre quanto a confirmar ou não esse lance então aqui nós não temos muito o que fazer houve de fato é reconhecido houve um erro mas ele sabia exatamente aquilo que estava sendo proposto aquilo que estava sendo submetido na sua proposta então esse é esse é o ponto eu não vou não não tenho nada além disso a dizer claro que nós lamentamos sempre lamentamos um erro dessa natureza mas por outro lado também não temos muito o que fazer o superintendente Júlio César está aqui não sei se tem alguma observação a ser feita porque eu acho que são pode parecer até que isso é algo recorrente não é quer dizer erros desse tipo são raríssimos raríssimas vezes ocorre eu mesmo nessa minha nessa minha trajetória aqui na na Anel eu vi só dois casos esse é o segundo então antes de só um caso que eu conheço pode ter que ter acontecido outros mas devem ter sido muito poucos então isso mostra que o sistema ele opera adequadamente e assim sempre a solicitação de confirmação daquilo que está do BID como é conhecido que está sendo submetido ou seja o lance que está sendo submetido então eu vou passar diretamente o dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500.024.18.2022.61 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela migratio gestão e comercialização de energia elétrica limitada em face do despacho 23.47.22 para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão a matéria na primeira instância eu fui o relator da matéria e encaminhei no sentido que a migrácia o pleiteava mas realmente da maneira que a gente enxerga como é que a modelagem do sistema tem uma possibilidade de aparecer na sustentação oral argumento do duplo que clique mas é uma possibilidade de ratificar então significa dizer você está concordando com isso porque ao tempo em que tem o processo de MVS uma série de lotes eles estão acontecendo significa que de um momento para o outro pode alterar aquele momento em que ele está participando do lance que foi o que aconteceu eles estavam participando de PLD de lances livres mas no próximo foi PLD mais um spread e acabou acontecendo então realmente na primeira instância apesar de ter entendido daquela maneira quando eu acompanho o voto na linha do que era apontado pela procuradoria e pela SRM na modelagem do sistema não tem como negar que tem ali uma possibilidade de direito de arrependimento para poder ratificar aquela informação no sentido de fazer com que aquilo seja uma proposta crível então aqui eu já também sinalizo que eu vou acompanhar o voto diretor algum comentário doutora Agnes então submeterei a proposta de voto para a votação eu voto para o relator eu também voto também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Migratio Gestão e Comercialização de Energia Elétrica Limitada em face do despacho 2347 de 2022 para no mérito negar-lhe provimento próximo item em posição da presidência eu altero a sequência de chamada e retomo a chamada do item 6 processo 48.500 1153 2018 05 que é justamente o pedido de reconsideração interposto pela TPE não, não desculpe desculpe é o item é o item é o item é o item 3 desculpe 2 item 2 desculpe senhor secretário o da TPE foi visto mas não foi visto em mesa o item 2 item 2 perfeito item 2 o processo 48.500 0068 84 2022 dígito 15 48.500 0078 96 2022 67 que se refere ao resultado da revisão tarifária periódica da ENEL Rio de Janeiro a vigorar a partir de 15 de março de 2023 e definição dos correspondentes indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2024 e 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 60 de 2022 o diretor relatou é o Ricardo Tille e o pedido de vista em mesa foi o diretor sinal valfeitosa muito obrigado senhor secretário bem no âmbito desta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL só lhe citei vista em mesa do presente processo é o que tem-se a relatar bem eu vou partir direto para a fundamentação eu solicitei na realidade quando eu solicitei vistas em mesa do presente processo na realidade mais para tentar organizar um pouco as ideias que foram que foram trazidas aqui durante o debate haja vista a própria complexidade do tema e até para que tivéssemos aqui vamos dizer uma exata compreensão do que está sendo proposto para poder ser colocado em votação então dois pontos foram objetos do presente debate que foi feito durante a manhã de hoje o primeiro se devemos aprovar os resultados da revisão tarifária da ANEL de forma provisória ou definitiva e dois em ficando provisório quais seriam os itens a serem futuramente recalculados item 2.1 aprimoramentos metodológicos referentes e aí o segundo item seria a discussão sobre os aprimoramentos metodológicos relativos ao nível regulatório de perdas não técnicas em razão das áreas sob severa restrição operativa e também utilizar propostas da tomada de subsídios em processamento ainda para tratamento da relação entre consumo medido e consumo faturado solicitei ao longo desse período que o processo estava sendo discutido em vistas eu pedi para a minha assessoria tratar com as assessorias dos diretores até claro respeitando os pontos de vistas diferentes mas que nós tivéssemos a clareza exatamente do que estava sendo tratado em cada uma das propostas também pedi que houvesse interação com a área técnica porque durante a apresentação havia aqui talvez a minha percepção dificuldade de nós sairmos ao fim com o número a ser calculado da revisão tarifária em função do que foi aventado aqui nas propostas de forma didática eu pedi que fosse feita uma apresentação técnica sucinta e eu solicito a área técnica que assim a faça quem seria da superintendência não chegou perfeito bem então eu vou antecipando aqui enquanto o Marcelo chega sobre a primeira discussão acredito que o resultado da revisão tarifária deveria a juízo a meu juízo ser aprovado de forma definitiva e justifico até o terceiro ciclo de revisões tarifárias era usual que revisões tarifárias tivessem seus resultados provisórios em razão de ainda estarmos discutindo aprimoramentos metodológicos e aqui foi trazido durante a discussão pelo diretor Fernando que em 2012 foi feito assim uma aprovação provisória exatamente porque naquela etapa nós estávamos no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas de lá para cá com a aprovação do quarto ciclo o consenso da diretoria da ANEL era que nós não aprovávamos mais revisões provisórias utilizávamos a metodologia que estava aprovada naquele ciclo e assim firmou-se uma convicção até hoje exercida pela diretoria da ANEL essa provisoriedade palavra que eu não consegui falar durante alguns momentos aqui da reunião era prejudicial a consumidores e distribuidoras aos consumidores porque a acumulação de componentes financeiros trazia forte oscilação das tarifas e as distribuidoras porque sem saber a receita que viria a ser futuramente definida tinham dificuldade de tomar decisões acerca dos níveis de despesas e investimentos sob pena de quando conhecidos resultados ter tomado decisões incompatíveis com o nível definido de receita pelo regulador assim desde o quarto ciclo de revisões a ANEL alterou sua abordagem definindo que haveria sempre uma metodologia vigente que seria aplicada de forma definitiva aos processos de revisão tarifária dado que ainda que houvesse aprimoramentos metodológicos sendo discutidos maior peso deveria ser dado a estabilidade e a previsibilidade evitando-se assim resultados provisórios aprovar o resultado de forma definitiva não significa em absoluto que a ANEL Rio não possa interpor recurso administrativo e que a diretoria possa se houver novos elementos revisitar o nível de perdas definido na revisão como já fizemos no despacho 382 de 2019 quando analisamos recurso contra a revisão tarifária da CPFL paulista e em outros precedentes como os despachos 622 621 794 795 796 todos de 2017 quando 5 distribuidoras de pequeno porte formaram a CPFL Santa Cruz eu acho que nesse parágrafo nós trazemos tranquilidade a um entendimento a uma percepção que havia que uma vez atendido o recurso esse novo nível de perda só iria ocorrer daqui a 5 anos não neste caso em caso o recurso seja provido no próximo reajuste tarifário já será reconhecido o nível de perdas corrigido objeto de um acatamento total ou parcial de um recurso também não impede que discutamos eventuais repactuações por exemplo no processo de renovação das concessões quando poderíamos discutir contrapartidas como fizemos quando assinamos o sexto termo aditivo ao contrato de concessão 5 de 96 anel a oportunidade a flexibilização do nível regulatório de perdas veio acompanhada de um contrato mais rigoroso que exigia por exemplo aportes de capital quando a distribuidora descumprisse em condições mínimas de sustentabilidade econômico-financeira aqui eu trago um número que quando a anel assinou o contrato aditivo contratual com a Enel Rio em 2015 em 2015 não sei se o ano correto foi 2015 mas em meados ali 2015 16 ou 17 ficou estabelecido um nível de perdas não técnicas de 18 pontos 54% do mercado de baixa tensão nesta presente revisão tarifária dentro da metodologia prevista no PRORET aprovada em dezembro de 21 estamos definindo um nível de perdas não técnicas de 22 ponto 93 do mercado de baixa tensão com a meta a ser atingida no fim do ciclo de 22 ponto 47 ou seja a metodologia já permitiu uma flexibilização substancial com relação ao que foi pactuado em 2017 utilizou-se inclusive dentro da discricionariedade definida no PRORET uma ponderação diária de severa restrição operativa ainda mais flexível do que aquela utilizada na revisão tarifária da Light conforme recomendação da SGT e acatada pelo ilustre relator Ricardo Thiele a última revisão metodológica de perdas não técnicas levou mais de dois anos e meio para ser aprovada pela diretoria teve início com a instauração de consulta pública 18 de 2019 atualmente denominada tomada de subsídios pela SRM superintendência de regulação econômica e estudos de mercado e a SGT superintendência de gestão tarifária posteriormente já no âmbito da diretoria colegiada a matéria foi discutida na consulta pública 29 de 2020 ao aprovar resolução normativa 958 de 21 a diretoria avançou bastante no tratamento do nível regulatório de perdas para concessionárias com forte presença de áreas de sob severa restrição operativa dado o risco de um índice de complexidade não refletir com precisão a dificuldade de se combater perdas nessa região foi permitido maior peso para o nível real de perdas dessas concessionárias e menor peso ao benchmark aqui traduzindo nós diríamos que para as concessões com áreas de severa restrição operativa a metodologia permite que se considere a situação real a situação fática com maior peso do que o benchmark que é feito com outras concessionárias essa metodologia foi empregada na revisão da Light essa metodologia foi empregada na revisão da Light em 2022 que é a concessionária com a maior presença de áreas sob severa restrição operativa e pode perfeitamente ser empregada na revisão tarifária da Enel Rio sem prejuízo da determinação proposta pelo diretor Ricardo Tille de que a metodologia seja novamente revisitada pelas superintendências no entanto precisamos ter clareza e termos em mente de que estudar com a profundidade que a matéria requer dado a complexidade que o tema possui e propô alterações metodológicas ela levaria anos e não meses sobre o segundo ponto foi proposto de utilizar parâmetros que foram abordados na nota técnica 235 no âmbito da tomada de subsídio 28 de 2022 o problema apontado pela distribuidora foi devidamente enfrentado neste processo pois a planilha de cálculo das perdas não técnicas considera um ajuste para evitar distorções com relação a alta penetração de geração distribuída que é a retirada da energia consumida e inclusão da energia faturada da geração distribuída de baixa tensão esse ajuste foi implementado a partir da revisão tarifária da Light em 2022 sendo adotado para todos os processos de revisão subsequente esse ponto é o que tão logo eu concluo aqui a leitura do voto eu peço que a área técnica faça uma avaliação porque eu acho que esse ponto gerou um pouco de confusão aqui pelo menos para mim durante a apresentação eu acredito que vai ser esclarecedor aqui para os demais diretores ressalta-se que a tomada de subsídio não foi aberta para endereçar apenas a problemática da geração distribuída porém o ajuste feito no atual processo já resolve essa questão particular as diferenças apontadas pelas empresas podem decorrer de outros ajustes que não foram incorporados na tomada de subsídio como o impacto do custo por disponibilidade consumo mínimo e que podem levar a um reconhecimento maior de perdas sem justificativa esses parâmetros precisam ser avaliados com o tempo que é necessário para só então ser proposto em consulta pública fato é que o tratamento atual é consistente e assim vem sendo praticado em todos os processos e aqui eu faço um comentário adicional que não por acaso não por acaso o legislador colocou na lei geral das agências que alterações metodológicas sejam prescindidas de análises de impacto regulatório é o que eu acho que acho não tenho uma convicção que deve ser utilizado para este caso como para qualquer outro prazo outro caso em que se altera uma metodologia sendo necessário estudos aprofundados dos seus impactos porque como já foi dito é possível que em uma análise muito expedida expedita podemos não alcançar os resultados esperados e ter outros efeitos colaterais na aplicação da norma decidir dessa forma evitaria que futuros processos de revisões a serem aprovados até a finalização da tomada de subsídio tivessem resultados provisórios e aqui eu destaco um item importante do voto do diretor Ricardo que foi consenso até então pelos diretores que neste mesmo processo estamos negando o pleito da Enel Rio de utilizar discussões de custos operacionais que se encontram ainda em consulta pública vejam que o caso da tomada de subsídios 28 é um caso que ele tem um passo anterior ou a consulta pública ou seja nem no escrutínio da diretoria ainda está razão pela qual não se mostraria razoável ser incluído na presente da liberação a juízo desse revisor sendo assim eu concluí aqui a leitura do meu voto peço aqui ao Marcelo por favor que faça a explanação dos itens com relação a apresentação técnica que foi feita pela SGT para explicitar o voto visto boa tarde a todos na verdade diretor sandoval acho que o voto está bem escrito a gente vai apresentar aqui algo de metodológico para a gente lembrar de como é construído isso e inclusive falar também da parte do pro ret que é subjetiva que é aquela faixa para localizar a empresa na área de risco eu não sei se isso ficou claro hoje de manhã mas a gente também mexeu nisso foi um pedido do diretor relator se a gente pudesse fazer algo se ela estava bem alocada naquela faixa que a gente estabelece no pro ret bom então aqui iniciando isso aqui é como a gente faz a construção do cálculo de perdas então a gente tem energia injetada a gente vai fazer a subtração do mercado seja ele medido ou faturado que é o conceito geral e se obtém a perda total as informações que a empresa fornece para a gente é de energia injetada de mercado e da perda total também e ela envia tanto o medido quanto o faturado a perda técnica ela é calculada com o percentual que a SRD fornece nos processos de revisão tarifária e a perda não técnica vai sair pela diferença dessa perda total menos a perda técnica que é o percentual aplicado sobre energia injetada então aqui esse slide é para explicar essa diferença se medido e faturado então teoricamente o mercado medido quando antes da exerção da GD o mercado medido ele era inferior ao faturado porque basicamente essa diferença se dava pelo consumo mínimo e fazendo esse cálculo tanto para o mercado medido como faturado a gente obtém os percentuais a gente pode reparar que a gente tem até uma base de diferente se a gente olha o denominador um é BT medido e outro é BT faturado além do numerador que são as perdas não técnicas tanto no mercado medido como faturado que saem por diferença nesse slide aqui a gente fala dos objetivos principais da tomada do subsídio 28 na verdade o que a gente observou a tomada do subsídio 28 ela não foi pensada por causa da inserção da GD na verdade a gente tinha um problema e tem ainda que é a nossa base de dados porque a gente tem esse problema eles até hoje não são homogêneos e aqui qual é a causa disso eu vejo dois um deles ou a empresa não entende o que a gente dá como premissas de entendimento para cada um daqueles dados que estão no SAMP ou a gente não está explicando bem o que tem que estar em cada dado daquele então aqui não é uma caça às bruxas acho que tem tanto parte da ANEL que talvez não tenha orientado devidamente no passado como da empresa e ainda hoje existem divergências ainda de tratamento desses dados algumas empresas ainda não estão entregando dados conforme a gente do nosso entendimento isso é bom ser observado aqui também e o caso da GD isso aqui foi um efeito colateral da GD isso aqui não era para corrigir nenhum decrescimento de mercado em relação a GD é porque quando a gente vai fazer a diferença entre os percentuais do slide anterior que é o percentual de perdas tanto perda não técnica no base medido como faturado começou a ser mudar completamente isso se deu porque a energia faturada do GD não tem muito significado energético para o balanço energético aquilo pode ser o mínimo pode ser o líquido então muitas das vezes não era observado a inserção da perda desculpe da energia injetada nesse cliente que possui a GD e isso pode causar vários problemas algumas empresas não colocavam isso na perda ou seja aumentava a perda era uma perda maior do que realmente o que era então o objetivo principal do tomar subsídio foi esse o tratamento desses dados que eles fossem homogêneos a gente poderia comparar as empresas na mesma base e também derivado disso a gente conseguiria diminuir um pouco as informações se a gente não homologasse mais o regulatório em cima do mercado faturado só no mercado medido a gente não teria mais esse problema de diferença entre percentual entre perda não técnica medida e faturada diminuindo um pouco a simetria de informação e simplificando o cálculo aqui eu tenho um exemplo eu nem sei se eu vou mostrar isso aqui mas vamos lá explicar de forma bem sucinta isso aqui eu tenho um exemplo nas duas primeiras tabelas em azul à esquerda e ao centro seriam os dados de entrada como se fosse um modelo de cálculo de perdas então eu tenho todo o mercado da empresa a energia injetada real a energia requerida e as perdas técnicas e não técnicas tanto na base medida como faturado e os percentuais então o que a gente faz num modelo simplificado para estabelecimento das perdas não técnicas da empresa aqui nesse caso eu estou dando um exemplo em que e aí já está lá no gráfico perdão na tabela na direita que a perda não técnica medida dela é igual a regulatória para simplificar esse exemplo então aquele DMF a primeira linha seria a diferença entre o medido e o faturado e eu estabeleci nesse exemplo aqui as perdas técnicas regulatórias em 5% então isso é inerente do modelo hoje então aqui embaixo tem a aplicação dado aqueles números lá em cima aqui eu tenho três cenários o primeiro deles na esquerda é se a perda regulatória fosse igual à perda real então se isso acontecesse e aí eu tenho as duas colunas ali tanto o cálculo que é feito atualmente como o cálculo previsto na TS-28 e ele seria o mesmo eu teria de energia requerida os 3.300 do exemplo que é o mesmo lá da entrada de dados se eu tenho o regulatório igual ao real o esperado é que desse igual já na tabela do centro esse cenário é de uma perda regulatória maior do que a perda real então a gente vê que na última linha que os cálculos já diferem um pouco aqui eu estou dando uma energia requerida maior já que a empresa tem perdas reais abaixo da regulatória então ao invés de ser aqueles 3.300.000 vai para 3.310 sendo que uma é 842 e outra 526 então uma pequena diferença isso já é inerente do modelo sempre foi assim e no gráfico na tabela da direita caso a perda regulatória fosse inferior então você vê que os números são iguais só que só varia em módulos seriam negativos reconheceria menos perdas do que o real interessante ver aqui também que aplicando a forma que a gente está sugerindo na TS-28 essa amplitude ela diminuiria um pouco bem pouco mas diminuiria então isso aqui foi só um exemplo para demonstrar o que seria o cálculo tanto em um como em outra e demonstrar também caso a perda regulatória seja diferente da real existiria uma diferença nos resultados e por último foi o que eu falei que é aquela parte subjetiva do PRO-RETE que é a definição da ponderação das perdas reais no ponto de partida então essa aqui foi a curva inicialmente sugerida para a Enel Rio e depois na discussão do processo então ela estava localizada ficou bem pequenininha ali naquela circunferência amarela a restrição de entrega do Correios dela é de 13,05% então essa ponderação levaria a ela a 23% aproximadamente de perdas reais no ponto de partida e 77% da meta do ciclo anterior então a pedido do diretor relator a gente estudou e viu que poderia traçar uma outra reta e localizar ela um pouco mais acima então ela foi elevada daqueles 23% aproximadamente para 36% ou seja já houve uma flexibilização sem alteração nenhuma no ProRet a gente só mexeu na subjetividade que a gente poderia mexer então é isso que eu tinha a falar obrigado Marcelo eu em linhas gerais aqui na presente na apresentação do voto vista eu mantenho y-litre o que traz o relator do voto condutor apenas com a reflexão do que foi disposto no voto e o que foi trazido na apresentação de que o voto ele não seria uma proposição de revisão provisória mas sim uma revisão definitiva complementando aqui com a determinação no item H apenas sendo um pouco mais preciso na determinação no sentido de determinar as áreas no prazo de 90 dias que avalia a necessidade da reformulação do módulo 2.6 do ProRet para aprimoramento do tratamento dado as perdas não técnicas e também a inadimplência em áreas de severa restrição operacional sendo mantido aqui integralmente o voto trazido pelo menos inicialmente do diretor Ricardo e aqui agora eu coloco a proposta de voto para a discussão nós temos dois votos temos o voto do diretor na verdade a rigor a princípio nós temos três votos porque o diretor Fernando trouxe a questão da consideração da energia medida e faturada assim não tudo bem medida e faturada no sentido de já utilizar o que está em tomada de subsídios o diretor Ricardo nesse ponto divergiu mas trouxe a proposição de trazer o voto com a proposição de que a revisão seria provisória e então eu estou trazendo o voto original do diretor Ricardo com a proposição que ele seria definitiva a revisão da Enel Rio de Janeiro então temos aqui três linhas aqui de pensamento para convergirmos ou não para uma decisão então em discussão a matéria vou retornar a minha posição aqui a primeira manifestação tem que ser do diretor que apresentou o seu voto sim eu vou retornar aqui a minha posição eu acho que o efeito prático da minha decisão e da decisão da minha propositura de votar do Sandoval no final do dia é a mesma é que aplicar o reajuste que está previsto aqui ponto acabou a diferença que com a colocação do doutor Elvio e do doutor Fernando entendo que eu deixo em aberto em aparecendo qualquer solução que aplique isso à revisão porque a revisão é a cada cinco anos se a gente efetivamente aprovar da maneira que está trazendo o voto do voto vista a gente fecha essa porta abrir recurso abrir RTE são situações que fogem do nosso controle pode até chegar à conclusão na maneira que a gente determinou que não faz diferença ou que não deva rever isso efetivamente torna definitivo eu só acho assim o momento de revisão ele é muito importante na distribuição então se a gente fecha isso para abrir uma RTE futuramente tem alguns pré-requisitos que vão ter que ser avaliados o desequilíbrio o fato que você traz de ter o fato de ser provisório que na verdade nada é definitivo a partir do momento que tem a possibilidade de ter uma RTE a revisão não é definitiva então assim eu como me preocupo com o processo de revisão como um todo fechar um processo de revisão com dúvida na diretoria eu acho temeral então assim entendo que que mantenho meu voto da maneira que eu trouxe no final do processo de discussão aqui perfeito tem uma uma proposição diferente que também é do diretor Fernando e aí também pergunto se mantém a proposição então mantém a proposição então nós temos aqui três propostas de voto então com sentido de encaminhar para uma decisão eu mudo meu voto para acompanhar o diretor Ricardo e temos aqui então a proposição de dois votos não dois porque eu faço a não é na realidade como o diretor Ricardo falou no fim do dia no fim do dia é uma única é uma única encaminhamento eu não eu vejo como uma maior prejudicialidade nós abrimos o flanco de voltarmos há 12 anos atrás em aprovar revisões tarifárias provisórias no entanto uma maior prejudicialidade eu vejo aqui para a empresa caso eu não eu e aí eu me coloco porque foi o diretor o diretor do pedido de vista em não reconsiderar o meu voto dentro de um de um objetivo maior que é definir ainda que não seja ideal a revisão tarifária da Enel Rio de Janeiro só deixar um claro no meu encaminhamento de voto uma questão seguinte esse processo ele se encerra ele está de modo provisório que vai ser revisitado lá no reajuste esses dois itens teve ou não componente de ajuste é como se fosse um ajuste na transmissão não perfeito entendi só para não ter também esse processo de revisão vai ficar aberto na minha proposição de voto o processo se encerra a revisão é esta no momento do reajuste em se entendendo que qualquer dessas metodologias foram aprovadas e tem diferença ela gera um componente financeiro e um efeito daí para frente perfeito diretor Ricardo então sendo assim nós temos aqui duas propostas de voto a proposta de voto do diretor Fernando e do diretor Ricardo uma vez que eu abro mão aqui do meu voto acompanhando integralmente aqui a proposta de voto trazido pelo diretor Ricardo bom é claro que todos os diretores podem se manifestar considerando que tem um voto de vista pode ser até que mude o rumo eu só eu quero dizer porque que eu não acompanharia essas considerações que o diretor Sandoval fez eu acho que na minha visão existe um problema com a questão de perdas não técnicas e que poderia ser avaliado de uma forma diferente então essa é a razão de eu manter a minha proposição que foi incorporada no voto do diretor Tilly considerando ele pelo que eu entendi ele está assim um tanto quanto vamos dizer preocupado talvez com a questão da palavra provisório porque o que o meu entendimento é que deveria ser provisório mesmo é uma decisão que nós tomamos agora deve ser aplicado dessa forma mas provisoriamente porque nós podemos ter uma reavaliação e nessa reavaliação nós vamos voltar ao processo de revisão que está sendo discutido hoje então se daqui a um ano nós tivermos uma decisão uma interpretação uma metodologia que consiga detectar as reais perdas não técnicas nós teremos que retornar a esse processo de revisão por isso que quando a gente fala que é definitivo é definitivo entre aspas porque para mim ele é provisório ele é provisório porque pode ser revisto não, exato acho que a preocupação que o Ricardo falou no seu caso particular das perdas não técnicas é se tiver uma modificação metodológica a gente volta para esse momento agora e utiliza como componente financeiro evitando que encerre aqui a revisão altere a metodologia só dali para frente desculpa Fernando repete por favor eu não entendi o ponto que o diretor está colocando que é o que eu estou entendendo também que é o mérito da proposta que está tanto no que seria o encaminhamento do voto do diretor Ricardo e na visão que eu encampo também é no sentido de se tiver algum tipo de se a gente aprova a revisão tarifária nesse momento e não coloca essa possibilidade de eventualmente com a mudança metodológica retroagir a esse momento da revisão tarifária num reajuste futuro RTA utilizando como componente financeiro nós estaríamos fazendo com que somente lá na frente tivesse efeito eventual mudança metodológica então esse caráter que seria provisório que é o a palavra que o diretor Ricardo tenta um pouco evitar porque seria uma revisão efetivamente mais sujeita a efeitos futuros é unicamente para manter a porta aberta da possibilidade de eventual mudança metodológica e retroagir esse momento é quando veja só eu acompanhei o voto do diretor Fernando porque o meu entendimento do voto dele foi apenas em um aspecto na questão da 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 do mercado quer dizer o mercado faturado o mercado medido mas ele acompanhando ele acompanhava todo o resto mas propunha que no seu voto ele propôs na sua divergência a única divergência ele propôs que fosse já passado o período para definição de metodologia ela já retornaria então se por exemplo daqui a três meses redefiniu recalculou então voltaria imediatamente e a proposta do diretor Tilly era no sentido de no processo de reajuste então quando eu acompanhei o voto do diretor Fernando foi no sentido de acompanhar todo o processo do diretor todo o dispositivo apresentado pelo diretor Tilly exceto pela questão do mercado que eu entendi que também deveria retornar assim que o cálculo da SGT estivesse pronto então é só para deixar claro o que eu votei eu votei nessa linha não entendi eu só deixando claro a diferença do meu voto para o do Fernando é exatamente o seguinte não tenho o problema de falar que foi provisório eu só entendo que quando o Davi fez a colocação dele eu entendi e achei melhor a gente definir para esse ano esse índice ponto tem dúvida nós deixamos dois pontos em aberto na revisão se houver uma mudança de metodologia só que quando que a gente vai aplicar isso lá no próprio processo de reajuste esse é o meu encaminhamento o Fernando entende que quando for apurado deveria ser aplicado então acho que a diferença básica é essa então é então assim caso haja esse entendimento fiquem abertos e apliquem lá no processo de reajuste para não ficar para não gerar essa insegurança de volta daqui não volta faz um não faz outro então assim e aí você encerra esse processo ou se não houver recurso claro você encerra esse processo e tem um já deixado uma deliberação aqui que no processo de reajuste lá vai ter um componente que vai ter que revisitar se houver algum tipo de mudança se tiver tido tempo de alterar a metodologia para aplicar isso exatamente agora deixa eu também fazer uma pergunta aqui uma vez que acabou retornando a discussão porque o superintendente Davi em algum momento da apresentação de uma das observações dele ele falou na seguinte linha de que poderia ser estabelecido um prazo de um ano foi assim que eu entendi para que a SGT junto com a SRM possivelmente fizesse já estabelecer essa nova metodologia concluísse a tomada de subsídio 28 não sei foi isso qual foi a sua observação fala no microfone lá mas foi exatamente isso ele não se referiu a metodologia pro ret 2.6 ele falou apenas no item que trata da energia medida e faturada que está sendo discutido lá no âmbito da tomada de subsídio 28 é isso mesmo tomada de subsídio porque a gente fez uma nota técnica fez um questionário um questionário fez umas perguntas recebemos contribuições aí a análise da área identifica que não é só o acerto do medido e faturado ele pode repercutir em outros cálculos então a gente teria que fazer um estudo uma nota técnica uma proposição colocar em consulta pública discutir junto com a SRM porque ele pode alterar outros aspectos do cálculo que não só o de perdas um exemplo a empresa lança ela declara lá no SAMP que é o sistema que faz aquisição de mercado a informação do mercado medido e do mercado faturado e o mercado faturado ele tem essas flutuações o do medido em tese ele deveria ser mais estável porque você mediu e registra ali então eventualmente no processo tarifário você poderia usar o mercado medido também no cálculo do processo tarifário e não ficar usando o mercado faturado mas tudo isso a gente tem que fazer uma análise para saber se é pertinente ou não porque o que acontece muito frequentemente a empresa informa o mercado faturado a gente utiliza no processo tarifário passa um ano ela faz uma retificação no passado então a gente é um mercado que é ele muda no passado então a gente isso pode ser um mercado manipulado por exemplo eu vou só para ver se consigo encerrar a discussão aqui colocar um texto que me veio aqui para poder colocar a deliberação então H ficaria assim por determinar a SRM e a SGT que no prazo de 90 dias avalie a necessidade de reformulação do módulo 2.6A do PRO-RET para aprimoramento e tratamento dados as pernas não técnicas e as e a inadimplência da área severa de restrição operacional e por estabelecer que no próximo reajuste tarifário da concessionária seja incorporado os eventuais efeitos decorrentes da aplicação do aprimoramento do PRO-RET do que trata o ITH e os eventuais efeitos decorrentes da aplicação do procedimento resultante do processo iniciado por meio da tomada subsídio 28-2022 tais efeitos devem ser incorporados a partir da data da realização do processo de reajuste é é tá aqui é retroagindo ao presente processo ao presente revisão alguma coisa tem alguma coisa que eu tenho que mudar aqui que eu escrevi errado só o teodo que eu quero colocar é mais ou menos isso aqui fica esses dois itos ficam provisórios lá na tudo vira componente financeiro se tiver mudança metodológica lógico financeiro até aquele momento e dali pra frente incorpora porque lá eu não tenho possibilidade de rever isso retroage retroage e aplica pra frente e dali em diante vira com não tá então só a Agnes também só eu desculpa a Agnes ela tá distante aí eu tenho que ficar fazendo esse controle aqui obrigada obrigada é eu tinha gostado muito do seu voto fiquei com pena que você retirou é o seguinte eu retirei em nome da colegialidade pra poder achar uma decisão porque se eu mantivesse ele eu tenho certeza que você me acompanharia mas poderíamos não chegar numa decisão e também não sei se os colegas teriam essa magnanimidade não mas eu não assim não acompanharia por magnanimidade deixa eu ponderar aqui as questões que eu achei importante que você trouxe no seu voto acho que a gente tá falando de uma revisão tarifária e como diz o Tire de eventual reajuste no ano que vem de um contrato de concessão que vai passar por revisão pelo poder concedente em função do momento que tá essa concessão em final né de prazo de concessão e toda essa discussão de perdas tem a ver com a discussão sobre segurança pública que a gente entende que não deveria ser ônus do concessionário mas tampouco do consumidor então nesse momento da União rever os termos desse contrato de concessão onde ela deveria endereçar melhor diretrizes sobre isso até pra agência poder atuar de forma mais aderente com a política pública então essa é uma ponderação então eu tenho um pouco de receio sobre o quanto que a gente aprovar questões provisórias interfere ou trazem questionamentos sobre a estabilidade regulatória e por que que eu tô falando porque eu acho muito ruim a gente tratar de componentes financeiros a gente em várias ocasiões tem falado que tá tentando evitar criar componentes financeiros e aí eu gostei muito Tati de quando você leu mais ou menos o o teor da sua decisão porque assim é com a expectativa de que em um ano se tenha uma decisão de mérito sobre a questão em sede de tomada de subsídio qual é o meu receio já falei pra vocês antes o meu receio é a gente decide ou na linha do que o Mosa tá propondo né agora aplica daqui 60 dias e depois lá na frente quando a tomada de subsídio resolver alguma coisa a gente revisita a discussão ou como o Tire tá falando aí em mais tempo em um ano um financeiro maior a gente chega lá e decide algo provisoriamente se a tomada de subsídio eventualmente não tiver chegado a nenhuma conclusão até lá então eu tenho muito medo dessas coisas que ficam em aberto porque a gente sabe que o rito regulatório não é rápido mas assim essa é um pouco a ponderação mas eu tendo a concordar com você que a gente precisa convergir né então sim vou escutar os demais mas entendo que talvez essa parte né da gente deixar isso para o momento adequado dentro dos ritos hoje previstos na revogação que é revisão tarifária extraordinária ou o novo contrato de concessão pelo jeito já está vencido aqui na discussão eu queria só fazer uma observação aqui porque é claro que nós tomamos aqui um tempo considerável né e por um assunto que é importante realmente nós é nós debruçarmos sobre ele é e nós não podemos esquecer né e temos que levar muito em consideração o fato de que foi pedido foi feito um pedido de vistos e e houve aí até vou até parabenizar a equipe do diretor Sandoval porque em meia meia tarde né ele fez um voto muito bem elaborado foi um trabalho conjunto inclusive que contou com as assessorias de vossas excelências é nesse ponto que eu quero pegar contou com os demais assessores e aí foi explicado para mim a minha assessoria como era de se esperar ela ela usou o meu horário de almoço para me explicar o que tinha sido discutido com a assessoria entre os assessores e foi explicado isso que eu queria entender da SGT foi explicado para mim pode ser que eu tenha entendido errado por isso que eu acho que vale a pena a gente ter essa observação se achar necessário a SGT se manifestar ou talvez até o Marcelo tenha falado sobre isso mas eu confesso que como o assunto é árido eu confesso que eu entendi acho que talvez uns 5% do que você apresentou então eu me sinto aqui no direito de perguntar você também não entendeu? eu entendi eu entendi ah tá desculpe a brincadeira Marcelo mas é que foi dito para mim o seguinte que a questão do mercado estava resolvida que já tinha sido tratado e que estava nessa proposta isso que eu queria entender porque se foi resolvido nem precisaria estar aqui isso foi me dito numa reunião TEC que nós tivemos na sexta estava eu Sandoval e os seus assessores o Leandro até questionou por isso que eu não coloquei no meu voto é por isso que eu fiz a pergunta quando eu olhei aquele parágrafo 94 justamente porque eu entendi que tinha dado uma solução encaminhando aquilo para mim também ainda não ficou muito claro no meu voto vista a gente pode pedir aqui a confirmação mas no voto vista está claro que este problema ele está endereçado no voto do diretor Ricardo ou seja a rigor talvez nós não compreendemos bem no momento que foi levantada a divergência pelo diretor Fernando é se esse ponto estava ou não mas assim afirmativamente perempitoriamente é o que foi me afirmado no voto feito pela minha assessoria que este assunto está considerado no voto do diretor Ricardo mas veja que curioso o próprio relator acabou de falar que ele não consegue identificar o próprio nós fizemos um questionamento para o Davi e ele disse que não consegue medir se está tudo ou se é igual ou diferente não é tão a questão não é simples por isso que em vistas esse assunto foi revisitado e eu estou aqui confirmando este assunto ele já está tratado mas o diretor Davi ou o diretor Davi desculpe o superintendente Davi e toda a sua equipe tiveram aí o horário do almoço e verificando as discussões com as assessorias poderia agora esclarecer de forma cabal está ou não Marcelo você use os seus 6% 5,5% por aí vamos lá talvez o tratamento dado não seja o pedido pela empresa mas qual o tratamento que é dado lá e foi um pouco que eu falei na minha apresentação deixar as condições desse percentual de diferença entre medido e faturado que a gente faz as perdas com base no mercado BT faturado e medido como se não houvesse o impacto da AGD ou seja o que a gente quer representar nessa diferença é a diferença entre o consumo mínimo que teoricamente seria a diferença entre o faturado e o medido apenas o mínimo e esse tratamento está sendo dado lá e fazendo dessa forma a gente consegue ter um histórico dessa diferença medido e faturado bem próximo é que não fuja muito do normal o problema é que quando a AGD começa a ser inserida na concessão esse número ele começa a cair e cair e fica até negativo ele se inverte então o tratamento é dado nessa para essa com esse objetivo da gente manter a diferença entre mercado BT medido e faturado e por conseguinte esse percentual de perdas nessa mesma base cuja diferença seja só o medido e faturado é esse o objetivo da correção que a gente faz lá e isso está sendo feito desde a Light deixa eu te fazer uma questão de forma clara vocês conseguem expurgar o efeito GD da medida e faturado isso a gente só quer manter a diferença entre medida e faturado o consumo mínimo esse é o objetivo e que foi feito no processo da Light e desde a Light tiveram outras revisões então o critério que nós estamos adotando aqui já vem sendo adotado desde do ou seja o efeito da GD está sendo expurgado sim e um outro problema que pode acarretar disso que até comentei na minha apresentação que essa energia que não está sendo vista ela pode virar até perda porque o faturado de quem é consumidor que tem um painel fotovoltaico na casa dele não é nada a gente não sabe o que significa aquilo pode ser o mínimo pode ser o líquido então quando a gente quando eu expliquei lá como é formada a base de perdas na energia injetada por exemplo está informada a energia injetada pela GD e se eu não coloco isso no mercado eu vou ter um aumento de energia injetada e uma diminuição do mercado mas se nós abstrairemos a GD você também tem pode ter um problema entre o medido e o faturado por conta de furto não o furto ele está na diferença entre a energia injetada e o mercado que eu estou vendo não entre BT medido e BT faturado o medido e faturado só tem dois basicamente o faturamento tudo bem então acho que agora a gente já feito esses esclarecimentos aqui bem pergunto se ainda temos dois votos se tivermos aí eu vou colocar em votação não temos mais então apenas o voto olha então você vê como o debate é importante numa lógica aí eu até resgato o discurso de posta da diretora da confiança porque até esse momento nunca ficou claro dá para compreender a explicação mas só que se efetivamente aquelas preocupações que fizeram com que desde de manhã a gente tivesse discutido esse assunto já estão endereçadas e conseguem fazer o expurgo se isso ficou claro então a vossa preocupação está esclarecida eu também assim nesse ponto que foi endereçado que eu estava negando o pleito da tomada do subsídio porque foi endereçado na reunião na confiança que isso estava sendo encampado dentro do cálculo agora eu fiquei na dúvida se o diretor vai querer trazer de volta o voto dele não, não, não não, mas aí voltamos não, tem só um ponto o único ponto o único ponto que restou aqui é a provisória provisória provisoridade provisoriedade provisória provisoriedade trava a língua para quem não almoçou não, acho que foi o único ponto que ficou diferente mas como eu disse para mim para mim isso não com a questão da perda lá se vai rever ou não a metodologia mas isso ficou no seu voto e eu não tenho nenhum problema em acompanhar então fechado então eu só vou mudar de novo o dispositivo aqui vou tirar da parte que fala da da tomada de subsídio vou fazer agora e se for o caso eu lê daqui a pouco só fica a questão das perdas só para ficar assim o item H para estabelecer que no próximo reajuste tarifário da concessionária seja incorporado eventuais efeitos decorrendo da aplicação do aprimoramento do PROREG do que trata o ITH qual seja o 2.6A do PROREG e eventuais efeitos decorrendo da aplicação de procedimentos não, daqui para frente eu tiro os eventuais do efeito da tomada de subsídio 28 não vai ter tais efeitos devem ser incorporados como componente financeiro retroativo à data da realização do presente processo de revisão e como componente regular da revisão tarifária a partir da realização do processo de reajuste Ricardo eu só não perfeito não eu tentei aqui com relação à determinação é isso que nós estamos lendo agora não é isso você poderia ler novamente porque eu acho que ficou um ponto aqui controverso vamos lá ITH por determinar que a SRM e a CGT no prazo de 90 dias avalia a necessidade de reformação do módulo 2.6A do PROREG para aprimoramento do tratamento dado as perdas não técnicas e ainda de implantes em áreas de severa restrição operacional ponto e por estabelecer que no próximo reajuste tarifário da concessionária sejam incorporados os eventuais efeitos decorrendo da aplicação do aprimoramento do PROREG do que trata do ITH perfeito tais efeitos só deixar claro aqui deve ser incorporado como componente financeiro retroativo à data da revisão hoje tá e como componente regulado a revisão tarifária a partir daquele processo de reajuste tá bom perfeito ok então pode ser vou pedir para a minha assessoria alterar lá e alterar o voto ótimo em votação voto junto com o único voto eu também voto com o relator com medo de apanhar eu voto com o relator também eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária periódica de 2023 da ANEL Rio a vigorar a partir de 15 de março de 23 que conduzirá ou conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,28% sendo menos 4,91 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,18 em média para os consumidores conectados na baixa tensão. pela fixação pela fixação das tarifas de uso dos sistemas de distribuição e tarifa de energia elétrica pela aprovação do valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a ANEL Rio de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária pela definição dos pontos tarifários ponta intermediário e fora ponta fixação do componente T do fator X em menos 0,30% pela fixação do referencial regulatório das perdas de energia para os reajustes de 24 a 27 conforme tabela proposta no voto pelo estabelecimento dos limites para os indicadores de DEC e FEC nos termos descritos na nota técnica 14 de 8 de março de 23 e aqui eu não consegui eu não consegui gravar aqui a determinação do diretor Ricardo mas em linha gerais está sendo concedido um prazo de 90 dias para SRMSGT avaliar a necessidade de reformulação do módulo 2.6 A do PRORET para o aprimoramento do tratamento dado as perdas não técnicas e inadimplência em áreas de severa restrição operacional e aqui diretor Ricardo no ponto específico caso haja entendimento pela revisão os efeitos deverão ser retroativos e constar a essa data dessa decisão e constar no próximo processo de movimentação tarifária vamos colocar assim porque se a gente coloca próximo RTP pode ser que no RTA pode ser que no meio do caminho tenha uma RTE então a gente eventualmente colocaria que no próximo processo de movimentação tarifária ou no próximo processo tarifário ou até no recurso ou até do recurso que aí no recurso anula essa decisão não vou complicar mais em linha gerais é isso tá todo mundo entendeu o diretor Ricardo já proclamou o texto e sendo assim passo aqui ao próximo solicito ao secretário que chame o próximo item da 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 reunião perfeito por decisão do diretor só só um ponto aqui rapidamente primeiro agradecer a a todo o debate que ocorreu eu acho que foi importante nós fazermos essa essa esse consenso aqui na questão de termos a exata dimensão do que nós estávamos votando porque depois sairia que uma decisão que não ficaria muito muito bem compreendida aí pedidos esclarecimentos e tudo então a gente estressou um pouquinho aqui mas digo que foi importante eu queria aqui agradecer a todos as assessorias dos diretores que ato contínuo quando eu pedi vista aqui eu já abri aí uma discussão com os gabinetes para a gente chegar no só queria fazer duas colocações primeiro agradecer a todos os assessores que eu acho que nada almoço tá até o fernando e o fernando acabava entrando na reunião sem querer ele aparecendo no final das câmeras e e e o pessoal da sgt e pelo trabalho eu acho que um ponto que foi importante é que não não o efeito para outras distribuidoras vão passar por processo de revisão ele não vai ter a esse efeito porque essa questão da pedra só e a questão da 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 s28 já foi encampar acho que isso é um ponto importante perfeito perfeito por decisão do diretor fernando mosna o item seguinte o item 43 está retirado de pauta de forma que eu chamo o próximo item que é o item 5 processo 48.500.6579 2018 dígito 47 assunto recurso administrativo interposto pela copel distribuição s a em face do despacho 3489 de 2022 emitido pela superintendência de regulação econômica e estudos de mercado srm que homologou o terceiro o terceiro termo aditivo ao contrato de comercialização de energia com agente supridor celebrado entre a recorrente e a cooperativa de distribuição elétrica castro com exceção dos montantes e de janeiro a setembro de janeiro a setembro de 2022 diretor relator fernando mosna obrigado carlos eduardo eu vou ao invés de ler o relatório contextualizar a situação e aí eu passo a palavra eu acredito que seria a procuradoria né a questão aqui basicamente é o seguinte teve tem uma supridora uma suprida no estado do paraná que firmou um contrato bilateral com a copel e esse contrato de fornecimento de energia no primeiro momento ele foi homologado posteriormente com o primeiro aditivo também foi homologado teve um segundo aditivo e foi homologado pela agência o terceiro aditivo foi apresentado para homologação aqui na agência com um atraso de quase um ano e nessa oportunidade a srm quando analisou a situação fez homologação parcial então era referente ao período de 2022 homologou de outubro em diante mas não homologou de janeiro a setembro tem uma uma situação que a castro que é essa permissionária ela pergunta se no caso incidiria uma penalidade para ela que poderia ser duas vezes a tarifa de energia por conta do valor que não ser homologado que é uma dúvida dela e tem o recurso da copel nesse recurso da copel eu estou dando provimento ao recurso estou encaminhando no sentido de homologar desde janeiro ou seja, não homologação parcial mas homologando de janeiro a setembro e mantendo a homologação de outubro em diante determina que a sff também faça uma fiscalização para apurar responsabilidade com base na resolução normativa nº 9 e também determina que a sgt e a srm verifiquem se é o caso de fazer uma alteração no prorret para levar em consideração o contrato efetivamente homologado apenas para dar o panorama e depois eu faço a leitura do voto procuradoria por favor de início aqui a procuradoria não vê óbice nenhum ao encaminhamento do diretor relator e eu recordei que a procuradoria ela não se manifestou nos autos mas nós temos um precedente num caso que envolve a EDP Espírito Santo foi o parecer 234 de 2021 eu queria só destacar alguns pontos daquele parecer naquela ocasião nós dissemos em primeiro lugar que a resolução 783 de 2017 que vigia a época ela apenas informa que o descumprimento do prazo enseja a imposição de penalidade mas não informa se o descumprimento do prazo impõe além da penalidade a não aprovação do contrato de comercialização ou do termo aditivo e naquela ocasião havia uma sinalização de que a anulação a cassação daquela operação comercial ela seria maléfica ao interesse público ao interesse dos consumidores então nós registramos que deveria haver uma ponderação entre o interesse público que está por trás da exigência do prazo de padronização de controle dessas operações comerciais mas também que se ponderasse isso que se poderia ponderar a exigência desse prazo com os demais interesses públicos que envolvem o consumidor os agentes envolvidos então a gente até naquela ocasião registrou que regulamento nenhum poderia exigir um prazo a ser cumprido custe o que custar todo mundo sai perdendo o regulador e você vai exigir porque está lá no regulamento então lógico que naquela ocasião especialmente porque nós não analisamos aqui as particularidades do caso concreto mas enfim naquela ocasião a gente entendeu que seria sim possível a flexibilização do prazo do prazo regulamentar isso que é o que a gente queria deixar de comentário obrigado no voto eu vou explorar esse ponto porque tem uma diferença esse caso da EDP Espírito Santo era a aprovação do contrato a situação que nós estamos tratando hoje é a homologação pela agência de um contrato mais adiante a gente aborda esse ponto mas para não não precisar ler tudo eu vou tentar fazer uma leitura dirigida aqui colocando coloca no item 20 por favor a resolução normativa 1009 estabelece critérios e procedimentos para controle de contratos de comercialização de energia elétrica no que importa o artigo terceiro letra B inciso terceiro trata de homologação o que é homologação para resolução normativa menós manifestação unilateral e vinculada em que é certificada legalidade de determinado ato ou negócio jurídico já realizado que é o que nós vamos apreciar aqui o contrato o aditivo existe foi firmado entre as partes e foi submetido da agência para fins de homologação então o nosso trabalho é basicamente certificar a legalidade não entra no mérito não é analisar é simplesmente identificar se aquilo pode ser homologado e o artigo 11 da citada resolução mil nove coloca no seu parágrafo único descumprimento da obrigação referida no caput em seja imposição de penalidade que seria o prazo de 30 dias após a celebração do aditivo enviar para a agência para fins de homologação então não cumprir o prazo de 30 dias posteriores ao aditivo em seja uma penalidade indo no voto o anexo primeiro da referida resolução normativa apresenta que o contrato deve ser encaminhado pelo agente de distribuição suprido então seria a Castro a permissionária em até 30 dias antes do início de suprimento bem como seus aditivos que é o nosso caso em até 30 dias após a data de celebração e aí começa uma primeira questão ocorre que a resolução normativa 1009 não especifica qual a penalidade de que trata o parágrafo único do artigo 11 que foi o que eu acabei de ler assim tal tarefa restou consignada a norma de regência de regência ou seja resolução normativa 846 que trata de critérios para imposição de penalidades aos agentes do setor de energia a resolução normativa 846 dispõe que consiste em infração deixar de enviar ou disponibilizar documentos solicitados pela ANEL nos prazos e condições estabelecidas então esse terceiro aditivo que foi celebrado em 27 de outubro de 21 e foi encaminhado para a agência apenas em 26 de outubro de 22 quase um ano no meu entendimento deve ser encaminhado para a SFF para instruir processo punitivo de forma a avaliar o comportamento da Castro com vistas a eventual penalização por descumprir o prazo em relação ao mérito da decisão da SRM de não homologar os montantes de janeiro a setembro de 22 como foi dito a homologação ela é basicamente um momento de certificação da legalidade de determinado ato ou negócio jurídico já realizado tem um caráter vinculado se todos os elementos se encontram definidos na norma e são atendidos tem que ser homologado pela agência como destacado pela SRM o prazo de que trata a resolução foi descumprido então para a SRM na nota técnica com o sete dois o descumprimento seria insanável para homologação de meses anteriores a data de envio de contrato então o período de janeiro a setembro seria o período em que não teria homologação seria insanável homologando apenas de outubro em diante quando foi comunicado à agência e o um trecho da nota em que pese o terceiro termo aditivo terceiro assinado em 23 de novembro de 21 e ter sido encaminhado à agência em 23 de outubro de 22 não há óbvio se conta sua homologação tendo em vista o cumprimento das demais determinações legais e regulamentares com exceção ao montante de janeiro a setembro por se tratarem de valores pretéritos em relação à data encaminhada no terceiro termo aditivo e significaria a aprovação de montantes de energia em caráter retroativo situação que está consagrada na ANEL como não admissível aí consta que também o entendimento de que a resolução normativa 1009 não prevê explicitamente a possibilidade de homologação parcial então não tem na norma a possibilidade pelo menos da forma que eu estou interpretando e da maneira que se extrai da literalidade do texto de fazer uma homologação parcial ou homologa ou não homologa e o critério para homologar seria o aspecto da adequação então a atividade de homologação consiste em mera certificação da legalidade do ato do negócio jurídico nesse caso havendo algum vício no contrato celebrado as partes devem saná-lo e então resubmetê-lo para análise da agência assim entendo que a discussão perpasse pela homologação integral ou não do contrato importa ressaltar que o caso em tela trata de homologação de contrato de suprimento entre distribuidores supridores suprida em que a tarifa é regulada e que os efeitos serão apurados pela SGT no processo tarifário específico da suprida assim ainda que a homologação alcance meses já ocorridos o fato é que essa ação não acarretará a recontabilização de efeitos tarifários o que no meu entendimento sana a preocupação indicada pela SRM em relação a qualquer caráter retroativo nesse sentido dado que determinações legais e regulamentares foram cumpridas bem como o processo tarifário da suprida vai ser realizado não vejo óbvices para que os montantes referentes a janeiro a setembro de 2022 sejam homologados e aqui eu trago um entendimento anterior da SRM em caso análogo ocorreu a homologação justamente do contrato da própria Castro em que de maneira diversa a SRM não viu óbvice na homologação do contrato uma vez que os demais requisitos legais e regulamentares estavam cumpridos e esse é o entendimento da nota técnica 22 de 2018 em que um trecho diz os contratos devem ser encaminhados com antecedência mínima de 30 dias do início do período de suprimento observa-se que o contrato foi encaminhado com atraso a anel considerando o início de suprimento em 1º de novembro de 2018 contudo apesar de descumprido o prazo de envio do aditivo verifica-se que não há óbice para a homologação tendo em vista o cumprimento das demais das determinações legais e regulamentares na análise do contrato verifica-se que cumpridos todos os requisitos de contratação não há impedimento para sua homologação o que eu quis trazer aqui foi que o entendimento anterior em relação ao mesmo contrato a questão do atraso no envio do documento para a homologação não foi ensejador de homologação parcial ou de não homologação então a conclusão é que não tem não se refere a apuração do suprimento fora da faixa de tolerância SGT informou por meio do memorando 26 de 23 que na análise definida no submódulo 11.1 do PRORET se utiliza mercado faturado informado pelas distribuidoras no Samp e os montantes de energia contratados entre supridor e suprida nesse sentido a homologação parcial não teria efeito prática no reconhecimento tarifário para Castro ou seja o critério seria o que está contratado e não homologado a despeito do procedimento estar adequado ao texto do PRORET que estabelece a utilização de montantes contratados sem mencionar homologação entendo que o processo mais adequado para a leitura conjunta do PRORET e da resolução normativa 1009 é 1 sopredor e suprida celebram o contrato e aditivos enviando a anel nos prazos estabelecidos no normativo 2 SRM homologa os documentos enviados a fim de verificar cumprimento de determinações legais e regulamentares 3 uma vez certificado ou seja homologado o contrato celebrado a SGT considera então em seus processos tarifários e na apuração de suprimento fora da faixa de tolerância adicionalmente em caso de descumprimento dos prazos 21 aplica-se a penalidade dos termos da resolução normativa 846 nesse sentido julgo pertinente que a SRM e a SGT avaliem a necessidade de eventual ajuste na redação do PRORET em processo específico de forma a se utilizar os montantes de energia contratados e homologados esse que seria o ajuste entre supridora e suprida vale ressaltar que por meio do ofício circular número 3 de 2023 a SGT solicitou as permissionárias supridas que regularizem seus contratos ainda não enviados para anel para homologação sob risco de não terem tais contratos considerados nos processos tarifários de 2023 conforme se extrai do documento há 14 permissionárias que não possuem contrato de suprimento ou montantes homologados para 2023 o que demonstra a necessidade de que as distribuidoras supridas sanem as pendências de homologação e adequem seus processos internos ao regulamento por fim cumpre destacar que o presente caso não trata-se de homologação de contrato de suprimento o que não se confunde com a atividade de aprovação de contratos também tratada pela resolução normativa 1009 pela SRM no âmbito da discussão dos processos que são os processos que o procurador CID indicou que tratavam do pedido de reconsideração da distribuidora EDP Espírito Santo em face dos despachos 2620 e 2621 os quais aprovaram parcialmente termos aditivos aos contratos com o EDP e PCH a ANEL opinou pela importância e relevância do cumprimento dos prazos normativos naquele caso o que se discutia eram aditivos contratuais relacionados a contratos de comercialização de energia anteriores a 2023 de contrato de geração distribuída CGD sujeitos ao procedimento de aprovação nos termos dos artigos 12 e 13 do normativo vigente à época como citado pelo procurador CID resolução normativa 783 de 2017 a distribuidora nesse caso da EDP Espírito Santo apesar de tempestivamente ter registrado e cadastrado esses aditivos contratuais na CCE descumpriu a obrigação de submetê-los à aprovação da agência dentro do prazo regulamentar fixado pela resolução normativa 783 tendo solicitada a convalidação desses aditivos somente no ano seguinte contudo prevaleceu o entendimento já que a agência não deveria flexibilizar a exigência do cumprimento do prazo regulamentar ocorre que como destaquei anteriormente o presente caso possui natureza distinta dos processos citados uma vez que o contrato de suprimento possui tarifa regulada e está sujeito apenas a atividade de homologação pela agência que consiste como dito em mera certificação da legalidade do ato ou do negócio jurídico uma vez que é de caráter vinculado o dispositivo diante do posto considerando que consta do processo número 48500 006579 2018 47 voto por 1 conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição S.A. em face do despacho número 3489 de 2022 emitido pela SRM para reformar a citar a decisão de modo a homologar os montantes de janeiro a setembro de 2022 do terceiro termo aditivo ao contrato de comercialização de energia com agente sofridor celebrado entre a recorrente e a cooperativa de distribuição elétrica Castro Castro diz 2 determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF que instaure processo aditivo com vistas a avaliar o eventual descumprimento da obrigação de que trata o artigo 11 da resolução normativa número 1009 de 2022 pela cooperativa de distribuição elétrica Castro Castro diz e por fim 3 determinar a SRMSGT que avaliem a necessidade de eventual ajuste na redação do procedimento de regulação tarifária para que no processo de apuração do suprimento fora da faixa de tolerância sejam considerados montantes contratados e homologados pela ANEL é o voto em discussão tenho duas dúvidas básicas esse aditivo você sabe o objeto desse aditivo por um acaso foi do aditivo do contrato que não foi homologado se é só de tempo se tem alguma variação extra todos são em relação ao contrato de compreendimento de energia sim mas o objeto do aditivo em termos quantitativos ou se é só temporal prologando no tempo ele está prorrogando dois meses a dois meses desde o primeiro de 2018 sim mas o aditivo ele 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 só para caracterizar em outra coisa que efetivamente ele foi contabilizado registrado e contabilizado sim na realidade é um contrato bilateral e aqui da nossa parte apenas a homologação para fins do processo tarifário que a SGT vai fazer não é só essa dúvida só foi não foi homologado pela SRM porque ele entrou fora do prazo aqui na ANEL exato acho que o Francisco queria fazer uma observação por favor desculpa Francisco só para adiantar aqui o aditivo Ricardo ele muda pouca coisa montantes de 2022 pouca coisa boa tarde era justamente isso que eu ia dizer toda toda permissionária ela tem que informar o montante que ela quer contrato que ela deseja adquirir para o ano seguinte então todo ano teria que ter um termo aditivo para informar a concessionária supridora qual é o montante que ela deseja então todo ano tem um termo aditivo para todos os contratos de suprimento de permissionários ok ah não e como a Cecília bem lembrou aqui também a sazonalização desse contrato que é muito importante isso depois para a apuração desse financeiro de suprimento fora da faixa de tolerância bom então assim o importante aqui é o fato de que ele deveria ter sido homologado já poderia ter sido homologado no momento em que ele chegou aqui na ANEL não foi homologado porque houve uma interpretação de que havia um 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 dano houve um problema insanável e aí a SRM entendeu que não deveria mas o insanável no caso era só o prazo ok em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro portanto que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos presentes óbvio conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coppel Distribuição SA em fácil do despacho 3489 de 2022 emitido pela SRM para reformar a citada decisão de modo homologar os montantes de janeiro a setembro de 2022 do terceiro termo aditivo ao contrato de comercialização de energia com agente supridor celebrado entre a recorrente e a cooperativa de distribuição elétrica Castro determinar a superintendência de fiscalização econômica e financeira que instaure processo punitivo com vista de avaliar eventual descumprimento da obrigação de que trata o artigo 11 da resolução normativa 1009 de 2022 pela cooperativa de distribuição elétrica Castro determinar a superintendência de regulação econômica e histórias de mercado e de gestão tarifária que avalie a necessidade de eventual ajuste na redação do procedimento de regulação tarifária pro RET para que no processo de apuração do suprimento fora da faixa de tolerância sejam considerados montantes contratados e homologados pela ANEL solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que anuncie o próximo processo o próximo item por favor o item 7 processo 48.500.0033.24 de 1999 dígito 16 assunto requerimento administrativo protocolado pelas empresas centrais elétricas brasileiras SA e Eletrobras Eletronet SA LT Bandeirantes e Eletrobras participações SA e Eletropar com vistas ao esclarecimento do despacho número 1290 de 2022 que aprovou de modo condicionado a celebração do contrato de cessão de direito de uso de infraestrutura entre as transmissoras Companhia Hidroelétrica de São Francisco CHESF Furnas Centrais Elétricas SA Centrais Elétricas do Norte do Brasil Eletronorte e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil Eletrobras CGT EletroSul e a Eletronet SA e deliberação complementar sobre o assunto Diretor Relator Fernando Mosna Obrigado Carlos Eduardo Eu vou tentar também fazer uma síntese do que seria o relatório porque tem parecer jurídico nesse caso e a gente ouve a Procuradoria e depois eu retorno ao voto Nesse caso teve uma deliberação da diretoria consubstanciada no despacho número 1290 justamente para tratar de um novo contrato de sessão de direito de uso de infraestrutura entre Eletrobras concessionários de transmissão e Eletronet Esse despacho ele disciplinou de que maneira aconteceria interação entre elas e de que maneira que seria possível ter essa sessão de direito de uso posterior a publicação desse despacho foi apresentado perante inicialmente a SCT uma manifestação Eletrobras e Eletronet questionando alguns pontos do que seria a melhor interpretação o melhor entendimento do despacho 1290 nessa oportunidade a SCT como foi uma decisão da diretoria que não acompanhou a instrução técnica solicitou que fosse distribuído por um diretor relator inicialmente ficou com o diretor Jacomo que acabou o seu período no colegiado passou para o diretor Cantarino e depois posteriormente foi sorteado para mim quando eu tomei conhecimento da situação eu entendi que mereceria aqui uma análise jurídica porque tem uns contornos em relação a de que maneira que seria possível analisar o pleito dos interessados então eu fiz uma solicitação de parecer jurídico que foi elaborada pela procuradoria e aprovada por despacho do procurador-geral Luiz Eduardo basicamente o que a época eu questionava era se essa manifestação era um recurso e se era um recurso se era tempestivo em não sendo tempestivo se seria possível entender como uma manifestação autônoma um requerimento um pleito avulso e se esse pleito ele poderia ser objeto de análise da agência para fins de esclarecimento de tirar dúvida então essa manifestação essa consulta foi sanada pela procuradoria e é basicamente na linha do parecer jurídico que o voto está construído então eu acredito que dá para posicionar assim inicialmente a situação como se fosse a leitura inicial do relatório e eu passo então aguardo o diretor geral substituto para passar para a procuradoria procurador por favor esse caso é até irônico diretor relator que os interessados pedem um pedido de esclarecimento a gente pede um pedido vocês pediram um pedido de esclarecimento sobre o pedido de esclarecimento deles porque a questão é se eles fizeram um pedido e terminou aqui na diretoria e aí ficou no ar se era um recurso se era uma petição o que era o parecer jurídico que foi o parecer 25 de 2023 entendeu que não caberia aqui de modo nenhum reabrir a instância decisória já estava totalmente encerrada se recurso fosse ele estaria totalmente intempestivo e não caberia reabrir a instância da liberação pela diretoria mas aí eu destaco aqui o trecho aqui do despacho do diretor do procurador-chefe é que ele ele destaca aqui o seguinte que dentre as atribuições da fiscalização da ANEL existe essa de orientar os agentes e como ele estava pedindo um esclarecimento e dando a entender que ele estava querendo evitar eventual fiscalização eventual punição pelo enfim por eventualmente estar descumprindo a deliberação da diretoria então o procurador-chefe ele ponderou que seria que a petição não poderia ser recebida por recurso mas que seria pertinente aqui uma análise uma assistência vamos colocar assim da fiscalização da ANEL ele registrou o seguinte com fundamento no artigo 2º da resolução normativa 846 de 2019 compete a fiscalização promover orientação quanto ao correto cumprimento da decisão tomada pela diretoria sem que possa no entanto inovar na ordem jurídica então enfim é só esse o comentário da procuradoria no caso Obrigado Cid Coloca no item 21 por favor De início conforme bem esclarecido pela procuradoria cabe frisar que o despacho ora em discussão a decisão recorrível ou seja poderia ter sido objeto de recurso pois à época esse despacho ele foi a decisão de primeira instância da agência então o prazo nos termos do artigo 48 acumulado com o artigo 50 da resolução 273 para interposição de pedido de reconsideração é de 10 dias como esse prazo teria se esgotado em 6 de junho de 2022 e a manifestação foi protocolada em 1º de agosto o entendimento é que é intempestivo então não poderia ser entendido como um recurso porque apesar de ser recorrível foi apresentado fora do prazo e aqui acompanhando o entendimento da procuradoria eu consigo a intempestividade ou no exercício do direito de recorrer faz surgir o fenômeno da coisa julgada administrativa ou seja a decisão torna-se retratável pela administração pública e definitiva para as partes em referência ao entendimento do STJ o parecer da procuradoria destaca que a tempestividade do recurso é um requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador em pendestacar contudo continuando o voto que o não conhecimento do recurso como assentado nesse colegiado não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não tenha ocorrido a preclusão administrativa e nesse sentido a procuradoria também se manifesta e ela coloca entre as eu repito aqui entre aspas não padece de vício de ilegalidade pois decorreu de procedimento administrativo que observou todas as formalidades impostas por lei garantia de ampla defesa e contraditório além de ter sido proferida por autoridade competente com devida motivação fecha aspas diante disso eu feito os esclarecimentos devidos quanto a impossibilidade da ANEL de alterar o despacho avalio o conteúdo do pedido formulado pelos agentes os agentes eles pediram entre aspas esclarecimentos acerca de dúvidas de interpretação quanto ao teor do despacho e quanto ao tema não abordado diretamente fecha aspas e a procuradoria da agência foi muito assertiva ela diz que o direito de petição não autoriza o acesso a instância administrativa ilimitada sob pena de se deformar a racionalidade do sistema recursal e oferecer ao administrado a possibilidade de obstar a estabilização de decisões administrativas contra si proferidas então aqui era uma preocupação que foi objeto da consulta para a procuradoria porque entendendo que seria possível algum processo ter sido apreciado em duas instâncias ou ter sido apreciado em uma instância e eventual recurso intempestivo o argumento poderia ser submetido a um pleito para o colegiado a título de dúvida de esclarecimento e aí viraria uma ciranda sem fim no sentido de que a todo momento o colegiado teria que se manifestar sobre alguma coisa e a procuradoria fecha a porta contra essa possibilidade na lógica de estabilização das decisões administrativas assim embora o pedido possa ser entendido como medida de cautela de prudência dos agentes dá para ver isso do pedido que eles colocam que é realmente para tentar entender da melhor maneira o que seria o entendimento vazado naquele despacho da agência não se deve esquecer que a diretoria colegiada não possui atribuição meramente consultiva para deliberar feitos com a finalidade de elidir dúvidas e hesitações no cumprimento das determinações regulatórias tampouco é possível recepcionar o presente pedido de esclarecimento como embargo de declaração recurso previsto na lei processal civil cabível para corrigir decisão judicial obscura contraditória ou omissa por tudo que se expõe em linha com o asseverado no parecer resta-nos concluir que o pleito apresentado por meio da carta CTA-DT 015-22 de 2022 não deve ser conhecido até aí basicamente o entendimento contido no parecer elaborado pelo doutor Marcelo Escalante o procurador-geral Luiz Eduardo quando ele fez o despacho de aprovação ele também fez uma consideração e como foi uma consideração que inclui um outro tópico no que seria o entendimento jurídico da procuradoria eu também fiz questão de combater aqui e de poder fazer a manifestação então sem embargo imperioso destacar os esclarecimentos contidos no despacho 129 de 2023 em que o procurador-chefe da ANEL além de aprovar o parecer acrescenta um item à conclusão basicamente ele diz abre aspas é importante se ter presente que nos termos da resolução normativa 846 a fiscalização visará primordialmente a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica a prevenção de condutas violadoras da lei dos regulamentos e dos contratos e a descentralização de atividades complementares aos estados esse entendimento da resolução no artigo 2º que não está mencionado aqui no caso o que o requerente busca é a confirmação do seu entendimento quanto à decisão anteriormente tomada pela ANEL para que mais à frente não seja surpreendida por ação fiscalizadora o que tem legitimidade assim ainda que não seja cabível o conhecimento da petição como requerimento para abrir instância na diretoria da ANEL revela-se pertinente que a fiscalização sem inovar na ordem jurídica realiza a orientação da conduta em conformidade com a decisão tomada pela diretoria assim e aí conclui a manifestação do procurador-geral o item acrescido à conclusão que segue dois pontos com o fundamento no artigo 2º da resolução normativa nº 846 de 2019 compete a fiscalização promover orientação quanto ao correto cumprimento da decisão tomada pela diretoria sem que possa no entanto inovar na ordem jurídica conforme se observa está a douta procuradoria se referir à aplicação do comando previsto na resolução normativa nº 846 de 11 de junho de 2019 que estabelecem as diretrizes gerais da fiscalização da agência que determina no artigo 2º que a fiscalização terá como finalidade primordial a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica a prevenção de condutas violadoras da lei dos regulamentos e dos contratos e a descentralização de atividades complementares dos estados no entanto ao se analisar o pedido dos agentes e seu respectivo anexo constante do documento cignete referido no processo infere-se que os esclarecimentos solicitados apesar de não visarem expressamente a reforma do julgado envolvem indubitavelmente a reanálise de mérito do despacho nº 1290 de 17 de maio de 2022 a qual revela-se impertinente no presente momento processual na medida em que conforme bem esclarecido no parecer 25 uma da procuradoria da ANEL uma vez operada a coisa julgada administrativa restam exauridos os correspondentes meios de impugnação e por corolário lógico a competência administrativa desta agência nos presentes autos para além disso há que se convergir com a douta procuradora e outro sim no sentido de que abre aspas a competência da diretoria colegiada para analisar discutir e decidir em instância administrativa final as matérias relacionadas com as competências da ANEL esvazia a possibilidade processual de conhecimento do pedido de esclarecimento o qual em última análise busca a adequação do despacho nº 1290 de 2022 ao entendimento dos agentes fecha aspas diante do exposto considerando a imperatividade da estabilização da decisão administrativa proferida nos presentes autos mediante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada administrativa assim como do exaurimento dos respectivos meios de impugnação encaminho o voto no sentido de não conhecer do pedido apresentado afastando por conseguinte a aplicação nos presentes autos do dispositivo constante do artigo segundo da resolução normativa 846 de 2019 expositivo diante do exposto do que consta do processo nº 48500 3324 1999 16 voto por não conhecer o requerimento administrativo apresentado pelas centrais elétricas brasileiras eletrobras eletronet s.a. lt bandeirante eletrobras participações s.a. eletropar em fácil do despacho nº 1290 de 17 de maio de 2022 em discussão em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade não conhecer o requerimento administrativo apresentado pelas centrais elétricas brasileiras s.a. eletrobras eletronet s.a. lt bandeirante e eletrobras participações s.a. eletropar em face do despacho nº 1290 de 17 de maio de 2022 solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo que anuncie o próximo processo próximo item por favor este é o próximo item e o último item da noite de hoje o item 32 processos 48.500 00 39 96 2021 dígito 33 e outros assunto autorização para o complexo fotovoltaico irmãos coragem SPL metada a implantar e explorar sobre o regime de produção independente de energia elétrica as centrais geradoras fotovoltaicas UFV e irmãos coragem 1 a 3 localizadas no município de Parazinho no estado do Rio Grande do Norte diretor relator Elvio Guerra informe que é um pedido de sustentação oral para este item conforme anunciado não vou fazer leitura do relatório nem da fundamentação vou solicitar que seja chamado diretamente a sustentação perfeito a sustentação oral será realizada pelo senhor Diogo Pignatário de Oliveira representante do complexo fotovoltaico irmãos coragem SPL limitada o senhor dispõe de até 10 minutos para tanto boa noite já inicialmente agradecer a compreensão do diretor Elvio diretor relator que atendendo o nosso pedido julgou esse nosso processo para o final para a apreciação final para compatibilizar com outros compromissos e termina que por outro lado todos nós estamos bem mais cansados desde a manhã aqui nem tanto e eu agradeço inicialmente a compreensão disso para tornar possível a sustentação de minha parte para trazer a bem da verdade e algumas colocações que eu reputo que devem ser bem breves em comparação talvez com outras discussões acho que o próprio assunto aqui em tela é um tema relativamente simples mas que nós compreendemos que seria relevante trazer essa discussão em termos de sustentação principalmente para ponderar e realçar que o caso em comento a discussão acerca do complexo eólico irmãos coragem e o caso desrespeito de um modo muito simplório a uma concessão a um pedido de outorga mas o grande sentido da discussão aqui da sustentação oral é a concessão ou não é o fazer juiz ou não ao desconto dos benefícios do desconto da TUSD e TUSD de acordo com a alteração legislativa feita anos atrás e que estabeleceu um deadline um marco final para que houvesse o protocolo adequado dos pedidos de outorga para justamente fazer juiz a esses descontos previstos em lei dessa forma e o grande sentido como eu vinha dizendo de insistir com a sustentação oral é justamente para tentar realçar as particularidades e as singularidades que nós entendemos que o caso apresenta diante possivelmente de outros tantos que a agência termina se deparando talvez até com votações em bloco porque são essas particularidades que ao nosso ver diferenciam o nosso caso inclusive permitindo a própria aplicação do parecer 77 2021 da procuradoria que no seu parágrafo 51 estabelece a possibilidade de determinadas exceções serem enquadradas desde que principalmente exista uma boa fé configurada do empreendedor e esse para nós é o grande ponto é que quando do protocolo do pedido de outorga esse protocolo não se deu em data próxima à deadline estabelecida legalmente pelo contrário o protocolo se deu em 13 de agosto de 2021 portanto sete meses antes mais ou menos do deadline final de 2 de março de 2022 não teria razão alguma para a empresa fazer esse protocolo antecipado se nós não tivéssemos a documentação necessária exigida legalmente para assim fazer aquele pedido naquele momento no nosso ver os documentos eles não apenas eram alguns deles públicos mas todos já haviam sim sido confeccionados a data de 13 de agosto de 2021 que é a data do protocolo o que ocorreu de fato é que quando da manifestação da superintendência e essa manifestação só se deu depois do dia 2 de março de 2022 foram apontados documentos faltantes quando do início do protocolo e essa documentação foi apresentada dois, três dias depois desse pedido de complementação feito pela superintendência dessa rapidez promovida pela empresa no complementar a documentação nós podemos concluir não apenas disso mas a partir disso e juntamente com o fato de que alguns desses documentos eram documentos públicos a exemplo da licença prévia ambiental expedida pelo órgão competente do estado do Rio Grande do Norte a licença por exemplo ela é datada de 9 de julho de 2021 portanto antes até é claro do protocolo a informação de acesso que é um documento de 6 de agosto de 2021 e outros tantos documentos talvez menos complexos menos relevantes como certidões documentações que estavam de fato faltantes mas que tinham uma relevância muito menor inclusive ao nosso ver enquadrando-se na situação na hipótese subjetiva que foi concebida como autorizada ou como interpretada como possível pela procuradoria no parecer 77 de 2021 então diante dessas situações diante desse contexto de que parte da documentação era pública de que parte da documentação faltante se não pública era uma documentação já comprovadamente pré-existente o que fez com que rapidamente a empresa pudesse apresentar essa documentação assim no momento que foi exigido pela superintendência com três dias depois foi exigido em 15 de março de 22 três dias depois em 18 de março na primeira análise que a superintendência fez essa documentação já foi apresentada e já foi apresentada na sua completude então nós entendemos que por conta disso a ANEL pode diante da interpretação feita do item do item ou parágrafo 51 do parecer 77 barra 2021 da ANEL de que ela pode analisar caso a caso e conceder esse prazo quando verificada a boa fé da empresa da empresa interessada nós concluímos que esse caso traz uma situação sim bastante singular bastante particular que não pode ser interpretado num todo como qualquer outro processo talvez dessa natureza que envolva complementações que surgiram depois da data de março de 22 e há sim uma singularidade muito clara no fato calcado basicamente na boa fé da empresa quando da apresentação muito rápida da complementação da documentação faltante justamente porque era uma documentação no nosso entendimento já existente e pública essas são as razões que nós já apresentamos em memoriais para os gabinetes para os conversamos em despachos formais com os diretores e são as nossas colocações nessa sustentação oral muito obrigado procurador por favor a minuta de voto que foi divulgada ela já menciona aqui o parecer 77 mas como tem como o trecho do parecer é curto e está indo na nota de rodapé então acho que vale a pena até a gente lembrar um pouco o que foi dito pela procuradoria mas antes disso eu vou diretamente aqui na lei a lei ela é muito clara no artigo a lei 9427 no artigo 26 parágrafo 1º inciso 1º ela garante o desconto a redução dos percentuais de tarifa aos empreendimentos que solicitarem a outorga conforme regulamento da anel no prazo de 12 meses e lá no nosso parecer a partir do item 49 a gente destaca precisamente que os percentuais que a lei estabelece que os percentuais de redução da turstituz serão aplicados dentre outros requisitos aos empreendimentos que solicitarem a outorga conforme regulamento da anel no prazo de 12 meses daquela data vez que o legislador determinou que a solicitação de outorga deve ser feita em observância à regulação da agência não bastando o mero pedido desacompanhado da documentação pertinente em tais casos em que o pedido não atende a qualificação legal no prazo de 12 meses o empreendimento não terá direito ao desconto essa é a regra e aí no artigo 51 na verdade o que a gente colocou foi por óbvio a realização de diligências visando atualizações de certidões corrigir erros materiais em formulários complementar a informação de pouca importância não devem ser impeditivos para a percepção de desconto sobretudo quando presente a boa fé do interessado então assim é nessa situação de enfim de deficiência do pedido mas em parte vamos colocar de pouca relevância é que se concebe uma possibilidade de flexibilização do que está dito na lei flexibilização não enfim de uma leitura mais condescendente do prazo legal enfim essas são as balizas que foram colocadas pela procuradoria que estão postas no parecer 77 e é só essa a consideração que a gente queria fazer esse registro bem diretor Ricardo diretora Agnes veja nós estamos aqui diante de uma situação que em que e como foi colocado na sustentação oral e também trago aqui no meu voto a empresa ela detinha toda a documentação solicitou a outorga antes do prazo 2 de março de 2022 que era o prazo limite para ter direito ao desconto e não apresentou parte importante como como destacou aqui o procurador como licença licença ambiental enfim documentos que são muito pertinentes para a para a emissão da outorga com e ter o direito de desconto ela apresentou antes do dia 2 de março mas eu acho que poderia até tirar a gente vê aqui a diretora Agnes se ela estiver ainda presente eu acredito que sim eu estou aqui eu estou aqui vocês estão me vendo? tá bom agora sim então ela embora ela tivesse os documentos ela não apresentou então na primeira reunião que eu tive com o representante da empresa teve assim uma 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 manifestação de parecer que a culpa era da ANEL porque a ANEL não reconheceu não achou os documentos mas de fato a ANEL se manifestou dizendo que olha recebemos e isso está no protocolo no registro de protocolo quais os documentos que tinham sido encaminhados e faltavam alguns deles eu não lembro mais o número mas eu acho que se não me engano eram 16 documentos e só tinham sido apresentados 10 alguma coisa dessa hora então estavam faltando de fato 6 documentos entre eles documentos importantes que são essenciais para a emissão da outorga também destaco aqui que o superintendente da SCG Carlos Cabral está aqui presente e eventualmente pode fazer algum esclarecimento se necessário então o nosso entendimento meu entendimento foi de que tudo bem pode ser autorizado o empreendimento pode ser autorizado a outorga pode ser emitida no caso é uma outorga de autorização no entanto por não ter não terem sido apresentados os documentos ainda que existentes não terem sido apresentados na data dentro do prazo 2 de março de 2022 que era o prazo para manter o direito ao desconto nós entendemos que realmente não foi cumprido o prazo e portanto nós estamos aqui não reconhecendo ou emitindo ou permitir autorizando recomendando autorizar a operação do empreendimento mas sem permitir que ele faça a juiz a redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição esse é o ponto então eu vou passar aqui a leitura do dispositivo e abro em seguida para a discussão com base no exposto do que consta nos processos 48.500.000.39.96 2021.33 e os dois outros que estão citados voto pela emissão da resolução autorizativa com vista a autorizar o complexo fotovoltaico irmãos Coragem SPL a implantar e explorar as usinas fotovoltaicas irmãos Coragem de 1 a 3 no regime de produção independente de energia elétrica bem como as das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito e estabelecer que o complexo fotovoltaico irmãos Coragem não faz jus à redução a ser aplicada as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição TUSD e TUSTE e a eólica Stratus nos termos da legislação e das regras de comercialização de energia elétrica acho que tem um erro aqui então vou retirar aqui essa parte final porque acho que foi um erro aqui então na verdade é TUSD e TUSTE então só Stratus aqui não existe é o voto em discussão diretor eu tive a oportunidade também de receber os agentes e num primeiro momento eu também tive essa impressão que você está relatando poderia ter acontecido algum tipo de equívoco na instrução pela agência o que poderia até efetivamente ter ocorrido porque foram quatro mil processos eventualmente algum tipo de informação acabou não sendo considerada ou talvez a maneira que foi apresentada não foi adequadamente avaliada pela SCG e poderia ter sido enfim nesse caso aqui dos irmãos Coragem eu também num primeiro momento tive essa impressão acompanho o voto a minha assessoria analisou teve oportunidade de ver e nesse caso aqui realmente não tem como sustentar que teria havido qualquer tipo de imprecisão pela agência que autorizaria ter o desconto do FIO mas não obstante isso eu acredito que agora o nosso trabalho ele começa a ficar um pouco mais complicado porque eu tenho a compreensão de que de agora em diante muitos casos parecidos vão começar a ser trazidos aqui para o colegiado para que nós possamos avaliar se efetivamente foi apresentado no momento correto ou não se aquela informação que foi apresentada se prestava a ser analisada se eventualmente o tratamento que foi dado foi o correto enfim talvez aqui seja o primeiro momento para a gente poder sinalizar de modo muito claro que aquela data de 2 de março em relação àqueles processos vamos colocar os mais simples eles já se esgotaram de agora em diante o trabalho é realmente entrar no detalhe e verificar a adequada instrução e o respeito ao prazo com a forma pelo agente esse caso tem uma particularidade porque de fato a área técnica ela se manifestou ela informou ao empreendedor ao interessado depois do prazo de 2 de março que tinham documentos que não tinham sido apresentados mas falou isso depois embora tenha sido depois o protocolo da documentação que foi encaminhada já demonstrava que não havia não haviam sido anexados no momento do protocolo um conjunto de documentos então eu não tenho muito como como avaliar diferente porque realmente faltavam documentos que são essenciais para a emissão da autógrafa não sei se Carlos Cabral tem alguma observação boa noite a todos só para esclarecer quando foi colocada em dúvida o fato da gente eventualmente ter recebido porque foi insistente a afirmação de que os documentos tinham sido encaminhados e que houve uma falha nós consultamos a secretaria geral por meio de memorando e a secretaria geral confirmou que aqueles documentos não haviam sido protocolados da forma com que foi indicada na carta de encaminhamento estavam faltando alguns e aí seguindo o parecer nós fizemos o encaminhamento que fizemos basicamente foi isso ok em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator deixa eu votar desculpa eu achei que o Fernando era o relator me perdão me perdão porque o Fernando falou por último eu estava desculpa eu também acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator me perdão mais uma vez porque eu ouvi você falando por último eu achei que eu não era o seu relator ao final do dia de hoje é um pecado venial então eu declaro que a diretoria decidiu por unanimidade pela emissão da resolução autorizativa com vista a autorizar o complexo fotovoltaico irmãos Coragem SPL limitada a implantar e explorar as usinas fotovoltaicos irmãos Coragem 1A3 no regime de produção independente de energia elétrica bem como das respectivas instalações de interesse restrito e estabelecer que o complexo fotovoltaico irmãos Coragem não faz juiz a redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição TUSD e TUSD e eu acho que esse era o último processo da pauta declaro portanto agradecendo a paciência e o empenho de todos não só aqui da diretoria mas todas as nossas equipes que ficaram acompanhando até então os processos que foram deliberados hoje e inclusive eu acho que agora vão almoçar então eu quero eu declaro agradecendo a todos e todas eu declaro encerrada essa sessão e aí e aí Obrigado.